Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 50 minutos do dia 14 de junho de 2022, damos início à audiência pública conjunta da Comissão de Educação com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a presença dos deputados Flávio Serafini e Valdeque Carneiro. A audiência pública de hoje trata sobre a situação da UENF, a nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense, e conta com a participação, com a representação da comunidade acadêmica, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores, pela Associação de Docentes, também pela Reitoria e por representações do movimento estudantil. Eu antecipo que a gente, ontem à noite, recebeu o retorno da Secretaria da Casa Civil, de que não poderiam estar presentes, e agora pela manhã entramos em contato também com a Ciência e Tecnologia e também nos informaram que não viriam. Eu destaco que a gente reagendou essa audiência da semana passada para o dia de hoje a pedido da Secretaria de Ciência e Tecnologia para que pudessem estar presentes. E mesmo assim, eles não se fizeram presentes. A gente tem conseguido, na condução dos trabalhos, contar sempre com a presença de representantes do Poder Executivo para poder fazer os debates necessários sobre as condições do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro. Mas nos preocupa que justamente quando a gente está num ano que a partir do término de junho a gente passa a ter uma série de limitações na gestão pública devido ao prazo de seis meses para o término dos mandatos do governo em vigor, a gente tem essa dificuldade para fazer esse agendamento, o que pode fazer com que a gente perca a possibilidade de negociar temas que ainda deveriam ser encaminhados nesse prazo. Então, esse vai ser um dos debates que a gente vai fazer aqui ao longo da audiência pública, de como proceder com isso. Eu, imediatamente, ontem à noite, quando tive o retorno da Casa Civil de que não estariam presentes, já solicitei uma reunião para tratar da situação e dos encaminhamentos da UENF para a semana que vem. Ainda não obtive retorno, mas caso a gente não obtenha um retorno até amanhã dessa possibilidade de ter uma reunião, eu acho que as nossas comissões vão ficar com a necessidade de proceder com vocações para que a gente consiga, dentro do prazo hábil, dar os encaminhamentos devidos. Mas vamos debater isso aqui ao longo da audiência, esse é um debate que depois a gente tem que fazer também com os demais membros das nossas comissões, mas eu adianto que isso não tem sido necessário. Mas o que nos preocupa nesse momento é que a gente está com dificuldade justamente quando o tempo mais conta contra a gente. Rapidamente, quero só pontuar algumas questões com relação a essa audiência pública. A gente vive no Estado do Rio de Janeiro uma combinação de processos que tem impactado muito a realidade da nossa UENF. primeiro, processos que dizem respeito ao conjunto das condições de funcionamento do nosso Estado. O Rio de Janeiro enfrentou uma grave crise 2016-2017, essa crise ainda não é tema superado, e o Estado hoje busca pactuar com o governo federal uma adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso, evidentemente, tem impactado todo o serviço público do Estado do Rio de Janeiro, e não é diferente com o caso da UENF, que tem tido uma série de limitações com relação à convocação de concursados, uma série de dificuldades com relação à garantia, inclusive de direitos consolidados dos servidores, que são colocados para depois com a justificativa de que o regime traria impedimentos. É importante destacar que a gente está em um momento de transição de um regime para o outro. Inclusive, pontos que eram vedados no primeiro regime, agora não são mais desde que anteriormente pactuados. E pontos que no antigo regime você tinha uma maior flexibilidade, agora você pode ter vedações, caso você também não pactue essas questões com o regime. Ou seja, tem uma mudança no perfil do regime, que nos coloca uma necessidade de nos anteciparmos a uma série de situações que a gente vai enfrentar. De qualquer forma, o governo do Estado do Rio de Janeiro ainda não conseguiu a aprovação ao regime. Então, a gente se encontra numa situação de limbo. Embora o Rio de Janeiro esteja ainda podendo não pagar a dívida pública federal, ele formalmente não se encontra ainda com a pactuação do novo regime. O que nos daria autonomia para tomar quaisquer decisões sem qualquer interferência federal. Aliás, uma das características desse regime é a interferência federal na administração pública do Estado. O que nos parece grave os termos colocados e achamos que seria fundamental uma repactuação disso com o governo federal. Infelizmente, essa foi a proposta do governo Bolsonaro para dar resposta à crise dos Estados, que está diretamente relacionada com o próprio Pacto Federativo. A resposta e a proposta do governo Bolsonaro foi ferir ainda mais a autonomia federativa e impor condições ainda piores para os Estados. Então, esse é um problema estruturante que a gente tem que enfrentar, que diz respeito ao governo do Rio de Janeiro e diz respeito também ao governo federal. Isso tem impactado uma série de encaminhamentos sobre diferentes áreas do poder público do Estado do Rio de Janeiro e também da UENF. Além disso, a gente no último período viu o Estado do Rio de Janeiro enfrentar modificações na organização do seu ensino superior com a incorporação da UESO pela UERJ, o que garantiu aos servidores da UESO, servidores que tinham uma série de limitações com relação às suas carreiras e à possibilidade de dispor das mesmas condições dos demais professores da UERJ, uma vez que agora eles se tornaram professores da UERJ. A gente viu também uma série de medidas anunciadas pela UERJ no que diz respeito à garantia de direitos para os seus servidores e para os seus estudantes. E temos assistido a uma dificuldade de que as questões da UENF sejam autorizadas pelo governo do Estado, pela Casa Civil, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso nos parece muito grave porque acaba indo no sentido de transformar diferenças que a gente tem entre as universidades e que são importantes, pois as universidades foram criadas em contextos diferentes, têm vocações e papéis diferentes a cumprir em termos de produção de ciência e tecnologia, oferta de ensino superior, mas essas diferenças estão se transformando em desigualdades. E aí é grave e a gente não pode permitir que isso aconteça. Por isso a nossa urgência, inclusive, de abrir essa mesa, de termos essa mesa com ciência e tecnologia e com Casa Civil para que a gente possa dar os encaminhamentos devidos, que vão desde progressões, enquadramentos, à insalubridade, periculosidade, até auxílios que estão entravados na UENF de forma absolutamente desnecessária e que, na nossa avaliação, acaba criando esse contexto de desigualdades. Então, esperamos que, com essa audiência de hoje, a gente consiga, com a comunidade universitária e com o Parlamento, sanar quaisquer dúvidas de onde andam esses encaminhamentos para que a gente possa, nos próximos dias, com a maior urgência possível, cobrar do Poder Executivo, do Governo, do Estado, os encaminhamentos necessários. Por fim, a gente esteve tramitando aqui na Casa, nas últimas semanas, o Projeto de Lei 206, de 2015. de autoria do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre a isonomia das universidades públicas do Estado e veda pagamentos diferenciados. A gente retirou esse projeto de pauta com o compromisso de trazê-lo para uma discussão em uma audiência pública. Então, também sugiro que a gente possa sanar logo qualquer debate sobre esse projeto nessa audiência pública, embora, acho importante que a gente não perca muito tempo com ele. porque, já vou me posicionar rapidamente sobre esse tema, eu acho que esse projeto é um projeto que trabalha com uma ideia interessante, que é uma ideia de isonomia entre as universidades, mas que não consegue lidar minimamente com a profundidade do que esse debate representa, inclusive não sendo ele um instrumento legal adequado para fazer isso. A gente hoje tem carreiras diferentes nas universidades, tem legislações diferentes, regendo o funcionamento das universidades. Esse projeto não se debruça sob nenhuma dessas leis, sob nenhuma dessas regulamentações que a gente tem no ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, e fala genericamente de uma isonomia. Naturalmente, se ele fosse aprovado, ele seria uma legislação concorrente com as legislações já atualmente existentes. O que valeria? Esse novo projeto, o plano de carreiras da UERJ, o plano de carreiras da UENF, ou ele exigiria uma adequação desses novos planos sem ser uma legislação superior, sem ser uma emenda constitucional, sem ser uma lei complementar. A nossa avaliação é que ele criaria uma concorrência jurídica e que poderia gerar uma insegurança ao não sequer ter uma discricionalidade do que seria a sisonomia. A sisonomia com base em que? A gente tem, por exemplo, na história da UENF, uma instituição que foi criada desde o seu início, com uma proposta de produção científica, de atração de pesquisadores para o norte fluminense, que fez com que todos os seus quadros fossem quadros com doutorado e com dedicação exclusiva. Enquanto na UERJ, a gente tem uma história institucional diferenciada, que faz com que muitos dos seus quadros não queiram, não possam ter dedicação exclusiva porque desenvolvem uma série de outras atividades. Esse é um desenho institucional consolidado. A gente conseguiu, nos últimos anos, a conquista da dedicação exclusiva da UERJ, temos conseguido fazer com que ela, de fato, se consolide, inclusive para efeitos de aposentadoria, mas isso hoje não nos parece ser de forma alguma uma vontade da comunidade universitária da UERJ que todos venham a dispor, por exemplo, de obrigatoriamente dedicação exclusiva. Então, qual seria o caminho dessa sisonomia? Isso não foi colocado em lugar algum. Então, nos parece que esse projeto acaba sendo um projeto, embora inspirado numa boa ideia, um projeto inadequado porque gera mais insegurança do que segurança para as comunidades universitárias. Então, essa é a minha posição sobre o projeto. Mas, obviamente, a gente quer ouvir a comunidade universitária para, em diálogo com o autor, poder sugerir um caminho. E aí eu destaco que o autor do projeto, o deputado Bruno Dauaire, desde que o projeto esteve em pauta, ele nos colocou que aquilo que fosse debatido com a comunidade universitária com relação ao projeto, ele topava. Ou seja, se a comunidade universitária achasse que o projeto deveria prosseguir, ser modificado e ser aprovado com modificações, para ele tudo bem. Se a comunidade universitária quisesse aprovar o projeto como estava, para ele, ótimo. Agora, se a comunidade universitária quisesse interromper a tramitação do projeto, para ele também não haveria problema. Então, eu trago logo isso para cá para que a gente possa tirar qualquer eventual bode da sala, que a gente não gaste mais tempo com esse projeto do que ele merece, porque a gente tem esse compromisso do autor e tivemos o encaminhamento de plenário que as nossas comissões teriam a responsabilidade de fazer esse debate e levar uma posição para o próprio autor, para a presidência da LERJ e para as demais comissões. Mas eu acho importante a gente fazer esse debate. Então, só a fala inicial, estou tentando desenhar um pouco o que eu entendo que são os nossos desafios dessa audiência pública e passo imediatamente a palavra para a fala inicial do deputado Valdeque Carneiro, também presidente dessa audiência, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Bem, bom dia a todos, todas, todos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença de todo mundo. Um abraço aqui no meu querido amigo e parceiro de várias lutas, deputado Flávio Serafini, que presidia a Comissão de Educação e comigo divide esta audiência pública, o comando desta audiência pública, que é mais uma iniciativa conjunta das nossas comissões. Saudar aqui as representações entre nós, o reitor da UEMF, o professor Raul Palácio, vejo aqui o ex-reitor Luiz Passoni, aqui em Saúdo também, representação dos movimentos sociais da universidade, o Cinto Pérdio, o ENF, a Coordenação Geral do Cinto Pérdio também que presente, DCE, o ENF, o EE, UNE, e a nossa do ENF, nossa querida do ENF, entre outras representações, todas as presenças. Eu quero também fazer aqui uma brevíssima introdução, acho que o deputado Flávio Serafini mencionou em linhas gerais as questões centrais que estarão no centro da nossa reunião de hoje, mas eu queria ainda assim tecer algumas considerações introdutórias. Em primeiro lugar, dizer que há sempre um simbolismo de fazermos um debate sobre a UEMF no ano do centenário de Darcy Ribeiro, seu fundador, seu idealizador. E acho que, além do simbolismo, chega a ser preocupante que a gente tenha chegado ao centenário de Darcy Ribeiro sem ter equacionado algumas questões importantes, eu diria, estruturantes para o funcionamento desta que é, em tão curto espaço de tempo, porque, para um processo histórico, um intervalo de tempo que é inferior a 30 anos, já colocou a UEMF como uma das grandes universidades brasileiras em termos de produção acadêmica, reconhecimento acadêmico, em várias áreas do conhecimento, aliás, saúde, a comunidade acadêmica da UEMF por essa proeza, em tão curto espaço de tempo. Entretanto, alguns elementos estruturantes, como eu estava dizendo, não foram ainda assegurados. Eu acho que grande parte das dificuldades que enfrentamos decorre ainda do fato de que, no Rio de Janeiro, as universidades estaduais não têm verdadeiramente autonomia. Eu acho que essa é a matriz de grande parte dos problemas cotidianos e estruturantes que enfrentamos tanto na UEMF quanto na UERJ e, anteriormente, também, na UESO, hoje incorporada à UEMF, portanto, temos duas universidades estaduais do Rio de Janeiro. E é importante discutir isso, porque esta Casa Parlamentar chegou a deliberar sobre a matéria e introduzir na Carta Constitucional do Estado um dispositivo que, a meu ver, não é uma panaceia, não tem um condão de resolver todos os problemas, mas abre uma perspectiva concreta de autonomia, que é o dispositivo dos duodécimos. Porque não se pode falar, não se há que falar de autonomia universitária, sejamos razoáveis aqui, sem falar de autonomia financeira para essas instituições, autonomia de gestão e de gestão financeira, inclusive, o que os reitores ainda não têm. E, portanto, às vezes, há situações em que a universidade dispõe de orçamento, dispõe até de recursos financeiros, mas não podem executar certas ações em função das limitações e vedações trazidas ou impostas por autoridades executivas do Estado. Então, assim, ou a gente consegue enfrentar, e eu acho que esse é um desafio, seguirá sendo um desafio, talvez o principal desafio para as universidades estaduais no Rio de Janeiro, para o próximo quadriênio, porque eu não tenho, quero aqui ser sincero com todos e todas, nenhuma expectativa de que a gente possa ter avanços substanciais nessa matéria até o final deste ano, porque nós estamos, na verdade, tratando de concepções diferentes, visões diferentes, formas de entender a gestão da universidade de maneira diferente, como temos aqui nas nossas comissões e como tem a administração público-estadual. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que nós teremos como grande desafio, grande desafio para o próximo período, para o próximo quadriênio da gestão do Estado, um velho tema, um velho tema, que é o tema da autonomia universitária e, sobretudo, da autonomia financeira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Flávio já mencionou e eu quero aqui apenas repisar, estou vindo aqui, até me atrasei um pouquinho para chegar nesta audiência, que estou vindo aqui da CPI, da dívida pública do Estado, sou membro da CPI, aliás, de mais uma. E o Estado do Rio de Janeiro, além de se ver ainda numa situação, e a expressão está correta, de limbo em relação ao regime de recuperação fiscal, porque nós não estamos, de fato, num novo regime, estamos ainda dependourados numa liminar, hoje, do ministro Dias Toffoli, que, aliás, deu um novo prazo, que, salvo engano, até a semana que vem, para que Estado e a União se acerta em relação aos dois itens questionados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação ao plano de recuperação fiscal do Estado, que são o triênio e a questão do teto de gastos. Então, na verdade, nós estamos, assim, num intervalo de tempo, num interstício, que, a rigor, em tese, nós não estamos no regime. Não que eu seja, assim, digamos assim, um entusiasta do regime, porque o regime é um dispositivo da agenda neoliberal, é bom que se diga isso, o regime de recuperação fiscal, ele não tem nada a ver com o projeto de desenvolvimento do Estado, e o regime de recuperação fiscal representa, de fato, concretamente, e essa palavra não pode ser substituída por outra, uma intervenção, uma intervenção não declarada na administração pública do Estado do Rio de Janeiro, em que, por exemplo, um conselho, que é o Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal, chega a ter, Flávio, mais poder que o governador, mais poder que a Assembleia Legislativa, mais poder que reitores das universidades estaduais. Aliás, citei esses três, digamos, entes, porque são entes que ocupam funções decorrentes de voto, decorrentes do mandato popular, seja no âmbito de suas comunidades acadêmicas, seja no âmbito de toda a sociedade, como é o caso do governador e de deputados estaduais e federais. Queria ainda acrescentar como um dado que nós estamos falando de um Estado cuja dívida pública remonta a 184 bilhões de reais, que é o valor anualmente arrecadado pela União em tributos do território do Estado. Eu vou repetir para não parecer que há uma confusão. A União arrecada no Estado do Rio de Janeiro por ano algo em torno de 180 bilhões de reais. E, desse valor, cerca de 20% retornam ou permanecem no Estado. Em um ano de arrecadação que a União faz no nosso Estado, professora Maria Raquel, em um ano, nós temos o valor de toda a dívida pública que o Estado tem hoje, dessa dívida de 184 bilhões, cerca de 80% são dívidas diretamente com a União e o restante dívidas com bancos, enfim, outros agentes financeiros. Mais do que isso, nós vivemos numa circunstância em que, por exemplo, no ano passado, uma emenda constitucional que foi a 109, Flávio, de 2021, revogou o dispositivo da Constituição, o artigo 91 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, da DCT, que previa, vejam só, que previa, o professor Passoni, a compensação das perdas da Lei Candi para os Estados. Esse dispositivo foi revogado. Doravante, desde a emenda constitucional de 109, de 2021, que é de março do ano passado, não há que se falar em compensação por parte da União aos Estados das perdas impingidas pela União, que a Lei Candi era uma lei federal que impede que os Estados cobrem ICMS na exportação de produtos primários e semi-elaborados. Ora, se nós produzimos 80% do óleo no Rio de Janeiro, as perdas para o Rio de Janeiro são imensas. Então, esse é um cenário, esse é um contexto. alguns elementos de um contexto mais geral difícil que nós enfrentamos. Isso acarreta, no cotidiano, dificuldades para o funcionamento das universidades, seja em relação a elementos de melhorias, benefícios, legítimas vantagens que os servidores merecem ter, devem ter, seja para o funcionamento cotidiano das universidades, por exemplo, problemas relacionados a instalações elétricas como a UEMF vem enfrentando exatamente nesse momento em uma das suas áreas, problemas que recentemente enfrentou para equacionar o gerenciamento dos serviços de alimentação escolar, enfim, de alimentação universitária do bandejão. Então, queria trazer alguns elementos desse contexto para mostrar em que cenário se insere essa audiência. Sobre o projeto do deputado Bruno Dauaire, eu não vou me alongar porque o Flávio fez uma manifestação completa a respeito, o Bruno também conversou com a gente, o Bruno se mostrou é justo que se diga aqui muito aberto, muito aberto ao debate, mas realmente é preciso tomar cuidado, porque embora o princípio da isonomia seja um princípio caro a todos nós que militamos no ambiente universitário, é de onde eu provenho, é de onde eu, enfim, saio, enfim, para a vida pública, mas é preciso tomar cuidado também porque as universidades têm características específicas e têm, digamos, disciplinamentos específicos em função dos tempos históricos do momento em que elas foram criadas. então, assim, as carreiras não são exatamente as mesmas, os princípios e benefícios insculpidos nos planos de cargo de cada universidade são diferentes, então, tomar cuidado para que um princípio positivo, um princípio teoricamente positivo, possa trazer dificuldades, problemas para o acionamento das universidades e prejudicando, inclusive, dispositivos que já existem e já estão sendo praticados. então, me parece que o projeto, sem demérito da iniciativa do autor e sem fazer pouco caso da sua preocupação com a matéria, eu acho que a gente deveria, com todo respeito, dar a ele um tratamento, digamos assim, de suspender a sua tramitação, tentar desenhar com ele um novo texto em que ele tenha protagonismo, respeitando o seu interesse pelo tema, mas me parece que não seja o melhor caminho que a gente siga com a tramitação desse projeto e, é claro, que o mais importante é ouvir todo mundo aqui qual o sentimento da universidade, qual o sentimento dos segmentos que compõem a UENF para a gente tomar uma decisão e comunicar essa decisão, não é mesmo, Flávio, ao plenário, que, na verdade, não são as comissões que decidem, é bom que se diga, mas as comissões levarão ao plenário um subsídio decorrente desta audiência pública. No mais, é saudar todo mundo e que alegria voltar a fazer um debate aqui na casa sobre a nossa gloriosa Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Obrigado, deputado Valdeck. Bom, considerando a importância, inclusive, não só das entidades e representações falarem, mas também dos demais presentes, eu quero propor que a gente faça um encaminhamento onde cada uma das representações aqui façam falas de oito minutos, considerando uma fala para o conjunto dos estudantes, uma para o Centro Perde, uma para a Doenfe e uma para a Reitoria naturalmente, para que depois a gente possa abrir para a participação dos demais presentes. Pode ser? Então, eu começo chamando o magnífico reitor Raul Palacios para fazer uso da palavra. Eu não sei se algum dos microfones estica aí até o Raul, talvez o seu, Valdeck. Claro, o meu pode usar, à vontade. Eu acho que o de lá não vai chegar até ele. Ah, temos um sem fio. Mas se preferir usar o pedestal, também pode. Como é desconfortável, tanto faz, por favor. Tanto faz, não tem. O é sem fio ou é com pedestal. Não, mas tudo bem. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, tanto à Comissão de Educação quanto à Comissão de Cienté e Tecnologia para a gente poder discutir a nossa universidade, discutir como é que a gente pode continuar avançando e oferecer cada vez mais um serviço melhor à nossa sociedade e trabalhar cada vez mais no fortalecimento da educação da Cienté e Tecnologia no nosso estado. Raul, desculpa, eu tenho a impressão de que o seu som está um pouquinho distante. Se você puder falar um pouco mais próximo do microfone. Deixa eu ver aqui. Preste outro microfone, então. Agora está melhor? Está melhor. Bem melhor. Beleza. Bom, primeiro agradecer a todos e todas aqui presentes, agradecer na figura do diputado Baldeque, presidente da Comissão de Cienté e Tecnologia e na figura do Flávio Serafini, a todos os integrantes da Comissão de Educação, a possibilidade da gente poder discutir a nossa universidade e caminhos futuros para o melhoramento da educação da Cienté e Tecnologia do estado de janeiro. Tem sido anos muito difíceis, isso sem dúvida alguma. mas uma universidade que realmente foi criada ou pensada por Darcy Ribeiro, construída por Leonel Brizola e com o desenho do Canemaya, é uma universidade que tem se superado durante esse tempo. Então, eu acho que seria muito injusto aqui agora a gente não reconhecer o trabalho que a nossa universidade tem feito durante todo esse tempo e eu gostaria primeiro de alencar uma série de ações que a nossa universidade tem feito que justifica essa audiência pública em função do trabalho que a nossa comissão, que a nossa comunidade interna, que a nossa instituição vem fazendo para poder trabalhar no desenvolvimento da Cienté e Tecnologia do estado de janeiro. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar em relação aos números. A nossa universidade aumentou o seu orçamento de 180 milhões para 320 milhões. Só que se nos dodecem isso não representa muita coisa para a gente. vamos ter que devolver parte desse orçamento quando chegar no final do ano. A nossa universidade durante todo esse período da pandemia formou mais de 1.500 estudantes nas diferentes profissões que a UEMF oferece. A nossa universidade com muito trabalho diga-se de passagem nos últimos dois anos conseguimos entrar 12 professores o que representa um aumento de 7% naquele momento. Estamos agora com um concurso de mais de 30 professores o que representaria um aumento de 10%. Estamos realizando ou estamos trabalhando para a realização do concurso de técnicos de 140 vagas porque temos um déficit de 30% do técnico da nossa instituição. Isso considerando a sua vacância. Em relação à extensão a nossa universidade tem trabalhado fortemente a comunidade e a gente pode colocar aqui mais de 70 mil vacinados participação em mais de 140 projetos é um dos únicos projetos um dos únicos sistemas de bolsa que oferece bolsa inclusive para fora da nossa instituição a expansão da nossa universidade para Cabo Frio o projeto para esporte e o trabalho que a gente vem fazendo no acampamento Cambaíba para ver se a gente resolve esse problema da alimentação da nossa região que é muito importante e a Cambaíba é fundamental para isso. Dentro dos procedimentos internos temos trabalhado em conjunto com o conselho universitário fortalecendo todos os conselhos em função de a gente trabalhar com um orçamento não contingenciado não importa quanto o governo vai contingenciar a gente trabalha com um orçamento total porque no final do ano vem para devolver todo aquele orçamento se a gente não tiver o procedimento a gente não tem como fazer. Orçamento participativo até onde é possível a nível dos laboratórios que seja discutido para a gente poder chegar ao conselho universitário descentralização de recursos no centro a gente melhorar inclusive a relação com as fundações para que o centro tenha recursos próprios para poder executar em relação a comunicação todo o trabalho que a gente vem fazendo para poder divulgar a ciência divulgar as ações divulgar tudo o que está sendo e a interação com os jovens de ensino meio com o projeto Conhecendo a UEM que possam participar com a gente. A cultura é outro ponto extremamente importante a gente está remodelando a Casa de Cultura Vila Maria modernizando estamos fazendo ações todo o tempo dentro da Casa de Cultura Vila Maria e ultimamente com o sistema à distância o sistema à distância do nosso cinema o cinema da Arsia agora presencial. São toda uma série de ações que a universidade vem fazendo e ela justifica essa audiência de aqui hoje. Como por exemplo na pesquisa no ano passado a gente determinou 15 milhões para poder comprar novos equipamentos e manutenção de equipamentos a nossa comunidade determinou esse recurso hoje estamos com eles lá com a gente. Fortalecer o programa de postdoc para a gente poder ajudar inclusive os nossos formandos para continuar o seu trabalho dentro da ciência. Na graduação estamos trabalhando na descentralização de recursos para que a graduação tenha recursos para poder realizar aulas práticas enfim todo o seu trabalho e principalmente no fórum da graduação e no ano passado conseguimos inclusive um curso novo em Cardoso Moreira através um polo novo em Cardoso Moreira através do sistema CCL. Na democracia interna temos trabalhado muito duro através do conselho a utilização da votação online ela permite inclusive aqueles que têm Covid que possam participar do processo também melhorar a representação no conselho universitário tentamos sobre isso embora a gente não tenha conseguido mas é um trabalho que estamos avançando para que no mínimo se afine a gente tenha 70, 15, 15 dentro do conselho porque hoje tanto estudante quanto técnico tem uma representação inferior a isso. Em relação à parte econômica também temos trabalhado e eu queria dizer aqui quanto trabalho para a gente poder pagar os auxílios tecnológicos o auxílio alimentação a conversão do auxílio cresce para a educação e esse é um dos que temos agora travado e pediria apoio e ajuda para que isso aconteça trabalhamos também para mudar o auxílio transporte que foi essa semana que foi aprovado e aqui para benizar a lei por todo o apoio que tem dado para a gente em relação a todos os auxílios que a nossa universidade tem colocado enfim são toda uma série de ações que a universidade vem realizando e não podíamos deixar agora que estou aqui com os estudantes em relação a permanência em permanência trabalhamos para o aumento das bolsas o auxílio retorno para o nosso estudante o edital do bandejão finalmente chegar para que tenha uma alimentação muito boa diga-se a passagem e decente na nossa instituição e mantendo 3 e 4 reais e a universidade pagando o resto até os 15 reais que for terminar do bandejão estamos agora trabalhando para o auxílio moradia porque a UEMF é um município muito grande inclusive alguns estudantes que moram a mais de 30 quilômetros da nossa instituição estão dentro do município mas precisam esse auxílio moradia enfim são toda uma série de ações que a gente está trabalhando editar de tablets enfim para trabalhar na permanência dos nossos estudantes enfim são muitas ações que são realizadas do ponto de vista político tanto aqui na LERJ quanto com o governo do estado tanto em Brasília para arrecadar recursos para a nossa instituição mas tudo isso se vê prejudicado por três coisas principais uma delação do décimo como o Valdeque colocou sem dinheiro a gente não vai lugar nenhum e não é só dinheiro se não a capacidade da gente poder utilizar esse recurso e as travas que às vezes temos para poder utilizar esse recurso às vezes fica difícil explicar para a pessoa que o reitor da UEMF não tem recurso nenhum para poder colocar em nada em nenhum dos projetos é tudo através do processo o do décimo para colocar um exemplo Serafini a gente fez todo o trabalho para pagar um auxílio alimentação para os estudantes porque o barrigão não estava funcionando como nós não temos do décimo entendeu-se que como começamos no mês de março só poderia ser pago em abril e o que começamos em abril só poderia ser pago em maio quando em abril a gente podia ter pago duas a que começamos em abril e a que tínhamos em março mas como nós somos os donos do dinheiro a gente não tem como executar depende do governo do estado que execute os meninos receberam a bolsa com um mês de atraso apesar de todo o trabalho que a instituição fez para que isso acontecesse esse é um dos poucos exemplos muitos exemplos que a gente poderia colocar dos problemas dos do décimo mas o mais grave agora vocês colocaram o mais grave agora é o regime de recuperação fiscal esse regime de recuperação fiscal e em relação a autonomia impede que a universidade hoje com orçamento em pessoal para pagamento de todos os auxílios inclusive do nosso PCV não possa executar esse pagamento eu tenho um documento queria deixar aqui com o Valdeque para colocar na comissão aonde o próprio estado do Rio de Janeiro me manda um documento falando o seguinte meu caro reitor todos os procedimentos que era necessário fazer para o pagamento do auxílio dentro do estado já foram feitos ficamos no aguardo da comissão de Brasília para poder efetuar o pagamento então para além do problema da autonomia da universidade é a autonomia do estado do Rio de Janeiro lembrando que esses auxílios foram a partir do decreto do governador do estado do Rio de Janeiro que condicionou os mesmos a gente ter previsão orçamentária e parte orçamentária e nós temos então nós estamos cumprindo tudo o que foi exigido em relação às necessidades para poder aplicar os auxílios e ainda assim não são aplicados então nós não estamos falando só da falta da autonomia do estado senão de uma comissão de três pessoas ou quatro pessoas que consigam legislar acima do governador do estado do Rio de Janeiro mas mais do que isso na sua explanação de por que que a gente não pode utilizar quando a gente coloca o índice constitucional de 25% a comissão dentro de um parecer nos fala que a gente tem direito ao 25% mas que poderia gastar em outra coisa que não é pessoal então eles pegaram a constituição onde está colocado o índice de educação e adicionaram um parágrafo pode ser gasto em qualquer outra coisa menos em pessoal então a comissão além de atacar a autonomia da universidade além de atacar a autonomia do próprio estado do Rio de Janeiro ela se sente no direito de modificar a constituição de Brasília então eu acho que queria fazer essa denúncia aqui acho que é muito grave esse procedimento e talvez a gente com os deputados que estão aqui presentes e os deputados que temos em Brasília os senadores que temos em Brasília enfim a gente conseguir que esse processo seja revertido e que nossos auxílios sejam pagos ainda temos tempo para isso toda a parte legal dele já foi feita o único que está faltando é que seja assinado e pago entendeu em relação aos enquadramentos eu queria aqui também solicitar apoio ontem estava falando com a Dilson a Dilson me falou que não estaria presente a Dilson subsecretário da Casa Civil porque tinha algumas agendas eu vou lá hoje mais uma vez a reclamar em relação aos enquadramentos os enquadramentos dentro da UENF foi um processo complexo que começou com o TCE pedindo que todos os enquadramentos fossem desfeitos e sua reitoria anterior realmente entendeu a gravidade do assunto e começou a trabalhar no mesmo conseguimos uma margem de tempo a partir do qual está todo protegido e hoje temos todos os enquadramentos protegidos a partir do entendimento com o TCE temos um procedimento interno para poder aplicar o que combinamos com o TCE a todos os processos mas já temos um grupo grande de processos de enquadramento na casa civil para que eles sejam pagos e ainda não foram pagos que cumpriram todos o protocolo interno dentro da nossa instituição recentemente conseguimos que os enquadramentos que foram dados agora fossem publicados então assim é muito difícil porque a gente avança a passos muito pequenos quando a gente precisa a passos longos que o que precisa é a educação do Brasil do Estado do Rio de Janeiro para poder crescer e se desenvolver então deixar aqui esses três problemas para a gente poder discutir se for o caso o do décimo autonomia como é afetada pelo regime de recuperação fiscal e especificamente o pagamento dos auxílios porque nós temos orçamento dentro de todo esse processo então entendo que nós não estamos aumentando em pessoal eu tinha ou a universidade tem uma quantidade de recursos para gastar em pessoal se eu gasto dentro desse limite eu não estou aumentando em pessoal entendeu eu tenho uma autorização a universidade tem uma autorização para poder gastar então não é um aumento e não estamos falando nem da função da educação nem estamos falando da autonomia universitária nem estamos falando nós caindo na parte simples de aumento não tem aumento dentro desse processo e para finalizar o quarto ponto que aí vão precisar apoio com a casa civil para que os quadros enquadramentos efetivamente sejam pagos boa tarde bom dia para todos e todas obrigado Raul só uma dúvida bem objetiva com relação a convocação dos concursados vocês estão podendo realizar concurso para repor as vacâncias e convocar estamos convocar ainda nós convocamos os últimos eram antigos que eram 12 professores todos eles foram convocados com muito trabalho diga-se de passagem porque foi umas indas e vindas e aqui eu queria estenar o agradecimento naquela época secretária de ciência e tecnologia Maria Isabel que ajudou muito dentro desse processo e hoje estamos com 30 concursos em andamento que evidentemente esse ano nós não vamos conseguir entrar mas temos a promessa de que o próximo ano a gente consiga entrar esses concursados então até agora os concursos estão acontecendo os técnicos também temos a promessa de que vai ser realizado estamos trabalhando são 140 vagas vai ser realizado através da UERJ o centro da UERJ que realiza esse tipo de concurso não vai entrar esse ano mas vai poder entrar o outro ou seja a nossa universidade estava funcionando com quase 15% a menos de professores e está funcionando com 30% a menos dos técnicos que tínhamos ou seja não estávamos pensando nem em crescimento da vacância então está acontecendo esse processo mas de fato ainda o processo dos técnicos não foi para a publicação o que pode ser um problema mas o que temos até agora é a permissão para poder fazer então eu gostaria de solicitar para vocês da reitoria um relatório dessas carências discriminando o impacto delas no funcionamento cotidiano da universidade porque eu e o deputado Valdeck a gente trabalhou muito quando foi aprovado aqui nessa casa o pacote de maldade vinculado ao regime de recuperação fiscal e a gente conseguiu incluir na lei é é é é é é é é um inciso né que diz que o governo deveria prever é é as contrapartidas é para afastar a vedação da realização de concurso público nas áreas de saúde educação e ciência e tecnologia e o governo não tem procedido dessa forma com relação ao regime então a gente entende que é esses congelamentos por exemplo a não autorização para vocês procederem em concurso público para técnicos o nosso entendimento é de que isso é é é ilegal porque a gente colocou na lei que o governo deveria ter colocado isso nas contrapartidas e se a gente analisa o quadro das contrapartidas que o governo apresentou ao regime não consta nada da UENF é a nossa avaliação de que isso é ilegal se necessário for a gente vai judicializar então nos ajuda muito é se vocês puderem produzir esse relatório e nos encaminhar assim que possível tá bom não beleza assim que a gente tiver a gente encaminhar o mais rápido possível eu queria também professor Raul tirar uma dúvida primeiro só para confirmar um número é 15% a menos de docentes e 30% a menos de técnicos isso é a situação atual é a situação atual tá e a outra coisa é a seguinte sobre esse documento eu mandei já a foto para o Flávio primeiro gaúcho é uma aberração não é porque a chefe de gabinete da secretaria de planejamento afirma no ofício ao gabinete do reitor sobre a questão da conversão do auxílio creche em auxílio educação de fato constata que a unidade orçamentária tem saldo positivo de mais de 70 milhões de reais constata né mas aí Flávio você viu acrescenta que é preciso aguardar a manifestação do conselho do supervisor do regime que é enfim o interventor digamos assim mas aí continuar já vista a sua competência para analisar a compensação financeira assim como sua adequação né quer dizer veja professor Passoni o conselho de supervisão do regime analisa a adequação da despesa olha quem analisa a adequação da despesa é o gestor do órgão e a comunidade universitária né então veja como se trata apenas de fazer análise técnico financeira sobre a compensação mas se trata de interferir no conteúdo da decisão tomada pelo órgão isso é gravíssimo isso é gravíssimo isso é um exemplo cristalino isso é chancelado esse documento não é do conselho do supervisor do regime isso é um documento do governo do estado do chefe de gabinete da chefe de gabinete da secretaria de planejamento eu queria para completar para o pessoal entender melhor vossa magnificência o título que tem né destacou a questão dos 25% que quando se alega esse 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 argumento fundamental dos 25% condicionais teve um retorno de que sim mas não com o pessoal isso teve um retorno por escrito a gente tem esse documento por escrito eu gostaria de receber isso para ambas as comissões não o Valdeque colocar um ponto que a gente teve uma reunião com o conselho nós pedimos uma reunião com o conselho tivemos uma reunião com o conselho e Brasília para minha surpresa eles não tem argumentos não tem argumentos ou seja quando a gente vai colocar por exemplo o Estado do Rio de Janeiro no início do ano faz os orçamentos aumento de despesas em pessoal é se tivesse algum valor acima do orçamento que for aprovado é o que eu entendo se eu consigo utilizar o recurso para pagar o que eu quiser isso é problema do gestor mas eles não entendem dessa forma porque outra parte outro órgão poderia ter um aumento e então isso poderia afetar mas isso é um problema do outro órgão não é um problema da reitoria da universidade por outro lado a gente colocou quatro contrapartidas não uma nem duas quatro contrapartidas só que nesse momento do limbo as contrapartidas não podem ser efetuadas mas tudo bem se não podem ser efetuadas as contrapartidas é que a gente não está no regime e se não está no regime então a gente pode pagar os auxílios não, não pode porque nesse intervalo do limbo também não pode então assim não sei se valeria a pena falar isso mas o que a gente precisa é fechar o palácio do governador e trazer a comissão para dirigir é isso que está acontecendo é isso que está acontecendo entendeu ou seja é muito triste e aí eu entendo as associações quando ficam revoltadas porque às vezes não entendem como é que é o processo é muito triste a gente ter o recurso orçamentário não poder executar e o que vai acontecer Valdeck em dezembro vou ter que devolver o dinheiro e ainda vão falar que as universidades não tem uma estrutura eficiente para poder gastar aquele orçamento que ela tem direito então assim é um absurdo é um absurdo e o último ponto que o Valdeck estava colocando está bem claro no parecer deles dá para você vocês estão dentro da função da educação a gente entende que tem 25% mas vocês podem gastar em outra coisa que não for pessoal ou seja adicionaram um parágrafo à constituição eles são também constituintes agora isso então agora tem um parágrafo primeiro diz que podem ser gastos 25% na educação parágrafo único esse 25% não pode ser gasto em pessoal pode ser gasto em outra coisa então assim tem poderes constituintes isso você está tomando atribuições que estão acima muito acima das atribuições deles então assim é vergonhoso é difícil Magnifico Reitor mas cabe destacar que o governo do estado também está aceitando essa posição de subserviência perfeitamente quem tomou a iniciativa de judicializar inclusive essa relação com o governo federal foi a Assembleia Legislativa e a posição do governo é enquanto o governo enquanto o estado não for aprovado no regime ele quer seguir o regime mesmo sem estar aprovado só que como não tem o conselho se posicionando porque o estado ainda não está aprovado então o governo federal não pode se posicionar enquanto o estado não for aprovado fica tudo congelado só que a gente está caminhando num ano eleitoral de término de governo para os últimos seis meses e aí a gente vai começar a lidar com as imposições da lei de responsabilidade fiscal o que é gravíssimo por isso eu comecei essa audiência falando que a gente não pode aceitar que não tem um encontro com a casa civil na próxima semana porque a gente está caminhando para o governo que está escondido nesse momento atrás do regime de recuperação fiscal passar a se esconder atrás da lei de responsabilidade fiscal então qualquer forma é uma maneira de lidar com essa intervenção do pacto federativo que é absolutamente inaceitável mas vamos ouvir então aqui os nossos convidados então esse documento para as comissões por favor a gente pode mandar sem problema obrigado então gostaria de passar agora para a representação estudantil vocês expõem de oito minutos para dividir entre vocês inicialmente depois se for necessário mais falas vocês se inscrevem tá bom nós temos aqui a presença bem licença gente bom dia pra todo mundo me chamo Charles sou diretor de universidades públicas da Uni gostaria primeiro de saudar tanto o deputado Valdeck quanto o Flávio Serafini que são grandes parceiros da educação no nosso estado não vou me alongar muito vou trazer acho que um ponto muito específico porque acho que assim enquanto estudante da UEFA ela pode abordar muito melhor essas questões que é sobre a questão do passe livre a gente em campus tem enfrentado um problema muito grande que é a falta de transporte público na cidade acho que isso há um bom tempo desde o governo da prefeitura municipal anterior a gente já enfrenta isso agora tem um aumento muito grande campus é uma cidade que ela tem uma centralidade na região que ela é um polo universitário que ela recebe estudantes da região norte fluminense noroeste centro norte do sul do espírito santo da região por exemplo da zona da mata mineira isso afeta muito principalmente essa galera que vem do norte do noroeste fluminense com o seu transporte tanto para se deslocar das suas cidades ao entorno para campus quanto dentro do município eu acho que a gente também deveria pensar como a gente consegue avançar com esse debate do passe livre mas também da redução da tarifa dentro do município a gente tem essas iniciativas em Niterói a gente tem essas iniciativas na capital mas a gente não tem no norte fluminense eu acho que isso seria um ponto muito importante a ser abordado não só a nível de UENF mas também de outras instituições principalmente porque é uma região que concentra não só uma grande desigualdade econômica social mas também uma região que a gente tem a grande quantidade de jovens desempregados a gente já teve o Rio há pouco tempo como estado que tinha mais jovens de 18 a 29 anos desempregados e o norte fluminense era a região que mais tinha jovens desempregados dentro desse contexto eu acho que isso agrava muito mais essa situação é um grande fator que causa evasão eu acho que a gente também precisa estar ampliando essa discussão como uma forma de acesso e permanência à universidade essas políticas de passe livre que vão além dos auxílios que são políticas permanentes e leis no nosso estado que a gente precisa estar avançando já tem iniciativas mas queria deixar esse apelo também nesse sentido obrigado Charles com a palavra agora a Cindy bem vinda Cindy isso obrigada bom dia gente como Charles disse além de ser diretora da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro eu sou estudante da Universidade Estadual do Norte Fluminense com muito orgulho disso é uma universidade tão importante e que tem um papel fundamental de desenvolvimento da nossa região do nosso estado e também que colabora para a soberania do nosso país então estar nesse espaço aqui para debater a minha universidade é valoroso demais para mim porque eu sei qual é a importância que ela tem bom eu queria falar não só quanto representante de uma entidade estudantil mas também como estudante da universidade eu fui uma das estudantes que foi muito prejudicada no período da pandemia eu venho de uma família que minha mãe é autônoma eu vivo de freelancer e por exemplo a gente teve na pandemia muitos auxílios que a gente conseguiu avançar através dos conselhos da universidade a gente conseguiu aprovar a inclusão digital para os estudantes numa boa articulação com a reitoria com os professores com os servidores entendendo justamente que a gente tem esse público da universidade mudando de ter mais povo dentro da universidade e eu acho que é essa universidade que a gente quer e para isso a gente precisa pensar justamente nas políticas de assistência e permanência dos estudantes a gente fez isso muito bem eu acho que na pandemia mas acho que a gente poderia ter e eu acho que é importante trazer isso porque assim como eu vários outros estudantes ficaram muito prejudicados com a falta do bandejão e ainda assim para a gente é meio caro parece que 3 reais a gente fala assim pô mas 3 reais é um preço tão barato mas às vezes a gente não tem 3 reais para comer então a reitoria e enfim o Diretório Central dos Estudantes teve uma boa iniciativa que foi um auxílio que conseguiram dar para os estudantes mas que atingiu só os cotistas e estudantes como eu que trabalho por exemplo eu sou babá ganho 170 reais por semana eu não recebi esse auxílio não tive direito a esse auxílio porque eu não sou cotista da universidade porque apesar de ter estudado de ser baixa renda eu não estudei boa parte da minha da minha vida na escola pública porque sempre fui bolsista então acho que a gente precisa entender que até as pessoas de ampla concorrência elas também são classe trabalhadora elas também são pessoas que lutam muito para estar dentro da universidade então quando a gente pensa a permanência estudantil a gente precisa pensar na permanência de todos os estudantes obviamente que dos cotistas com mais destaque mas a gente precisa entender que a gente quer ser a universidade que a gente quer é a universidade que a gente defende e por isso que é importante inclusive a participação das entidades estudantis nesses debates também do funcionamento da universidade da defesa do funcionamento da universidade porque a gente interessa muito a gente estudante que a UEMF ela esteja saudável que ela funcione que ela tenha dinheiro para investir até mesmo porque isso implica diretamente na nossa luta porque por exemplo o auxílio moradia a questão da moradia é uma luta muito antiga de nós estudantes a gente sempre mas foi aprovado na LERJ não sei quanto tempo atrás e aí cadê esse auxílio moradia então assim para a gente é também difícil às vezes de entender certas coisas quando a gente está próximo à reitoria e próximo enfim às organizações a gente consegue entender melhor o funcionamento disso inclusive consegue contribuir para a construção dessa luta porque para a gente é importante também a defesa da universidade porque a gente entende isso eu não vou me alongar mais para o camarada que fala também agora é o Breno e depois a gente tem ainda a representação da PG Breno bom dia obrigado pela presença muito obrigado Serafine bom dia a todos eu sou estudante da UEMF como a Cindy eu gostaria de esclarecer que eu não faço parte da diretoria do DCE mas estou aqui representando por ser o estudante presente e ser associado da instituição que é o DCE eu entrei na UEMF esse ano fevereiro desse ano realizei minha matrícula sempre me inscrevi no processo seletivo do SISU do primeiro semestre de 2022 pensando no histórico da universidade e na idealização da universidade pelo Darcy Ribeiro que completaria esse ano 100 anos eu entrei na universidade pensando nisso nos índices no IGC se não me engano nos outros índices públicos de qualidade da universidade pública que ranqueiam a UEMF em boas posições sendo se não me engano a segunda melhor do estado no IGC e eu entrei na UEMF com essa idealização de uma universidade pensada pelo Darcy Ribeiro porém nesse ano a UEMF teve alguns problemas estruturais em decorrência principalmente da falta de apoio dos governos estaduais e federal durante esses dois governos atuais para educação pública a falta de investimento a falta de apoio então isso também contribui para esses dois problemas estruturais que aconteceram esse ano primeiro que eu já mencionei a falta do bandejão durante se não me engano três meses de aula e posteriormente mais recente a falta de energia no campus a falta de energia no campus inteiro durou aproximadamente três quatro dias se não me engano porque alguns prédios já possuíam geradores e geradores funcionais porém o prédio onde eu estudo o CCH que a CINDI também estuda é um prédio que está atualmente sem eletricidade e sem água porque depende de bomba para alimentar o abastecimento então eu acredito que hoje devemos debater esses dois assuntos a falta de eletricidade que ocorreu e ocorre em alguns centros da universidade e também o período que nós ficamos sem bandejão que é muito importante debater eu também considero muito importante e agradeço o apoio dos deputados a todos os projetos a todas as propostas que beneficiam a universidade pública e também pela defesa que fazem da educação pública de qualidade e também ressaltar que há projetos de governo e projetos de lei seja na LERJ seja no Congresso Nacional e nos governos respectivos há projetos que destroem a universidade pública seja projetos públicos do governo de políticas públicas ou seja projetos de lei de alguns deputados eu menciono por exemplo o projeto de lei que visava o fim da UERJ e também o projeto de lei que está no Congresso Nacional já foi barrado de ser apresentado de cobrança de mensalidade universidades públicas então agradeço a luta dos deputados pela educação pública de qualidade e muito obrigado bom dia obrigado Breno passa a palavra agora para Júlia Bastos Borges representante da Associação de Pós-Graduantes da UEMF que está participando com a gente online bom dia Júlia bom dia bom dia Flávio bom dia para o Valdeca todas e todos presentes eu fui escolhida para representar a Associação de Pós-Graduação nessa audiência em Assembleia Estudantil da Pós-Graduação e nós temos algumas propostas para que a comissão possa levar a plenário primeiro para a gente é muito importante destacar que a universidade é uma das melhores do país e esse déficit de 15% no quadro de professores e 30% no quadro de servidores da universidade recai de maneira desigual e ainda mais acentuada em cima das estudantes e dos estudantes da Pós-Graduação hoje na universidade a gente tem uma política diferenciada de cota da graduação para a cota da Pós-Graduação os estudantes cotistas da Pós-Graduação por exemplo não tem sequer o acesso a publicização da lista de estudantes aprovados no sistema de cotas a gente tem caso por exemplo de uma estudante que foi aprovada estudante Jessica Evelyn do Centro de Ciências do Homem que foi aprovado no sistema de cotas dentro da universidade para o mestrado e não consegue ter a publicização dessa informação assim como a lista de outros estudantes que foram aprovados e esses estudantes especificamente não tem nenhuma política de permanência a gente não tem uma política de alimentação no bandejão de bolsa permanência de estudantes inclusive para além dos cotistas mas que estão em situação socioeconômica que precisam de auxílios e aí concordo muito quando o reitor coloca que tem três pontos importantes a debater sobre a questão do décimo da autonomia e do pagamento do auxílio mas a gente também quer levantar a centralidade que tem o debate da democracia interna dentro da universidade a gente vive um momento de covid ainda no estado do Rio de Janeiro e na universidade e infelizmente a gente não tem uma medida clara adotada hoje na universidade de um protocolo de segurança nós estamos vendo os estudantes da paz e a graduação adoecendo assim como os professores e os estudantes da graduação caso tenha um estudante doente por exemplo um professor de uma turma não se sabe o que se faz com essa turma e a vida segue e segue adoecida e segue inclusive numa situação de precariedade ainda maior hoje a gente não tem informações claras sobre a questão dos testes um protocolo claro ser seguido então o covid é muito importante de ser debatido mas ele reflete a ponta do iceberg no que diz respeito a questão da autonomia e da democracia interna na universidade a gente viveu momentos por exemplo de conselho universitário em que a representação eleita da pós-graduação foi retirada da sala diversas vezes e não só um estudante mas vários estudantes por não concordar com a posição da reitoria e poder inclusive acreditando que poderia expressar isso no espaço do conselho democrático foi cerceado o uso da palavra hoje inclusive a gente tem dificuldade de ser convocado para os conselhos mesmo tendo representantes eleitos para esses espaços essa situação é muito complicada porque hoje por exemplo o nosso centro o centro de ciências do homem não tem nem luz nem água essa é a situação da universidade nesse momento a gente vive um processo híbrido com espaços de aulas virtuais e a universidade não tem internet no campus tem uma quantidade considerável de estudantes que não tem estrutura na pós-graduação para conseguir manter os seus estudos seja do ponto de vista financeiro porque nós temos uma bolsa que não tem reajuste há muitos anos e essa é uma questão que a gente quer levar para a comissão para que a comissão possa levar ao plenário nós nos dispusemos a apresentar o estudo sobre a necessidade de reajuste das bolsas teve reajuste em uma bolsa específica mas a ampla maioria das bolsas de mestrado e de doutorado não chega a dois salários mínimos levando a uma situação de adoecimento uma situação de empobrecimento e se hoje a UENF é uma das melhores do país é porque tem um esforço sobre-humano das estudantes e dos estudantes da pós-graduação do mestrado do doutorado e do pós-doc da UENF que fazem um esforço absurdo para conseguir se sustentar numa cidade como os outros companheiros da graduação colocaram grande a maior em território do estado do Rio de Janeiro com uma mobilidade urbana precária e sem recursos para se manter eu queria pontuar algumas propostas concretas que a gente levantou e que tem a ver com as demandas estudantis primeiro sobre o sistema híbrido que a gente possa ter internet no campo chip com internet e qualidade ilimitada que esse processo que foi feito lá atrás possa de fato tem a ver com o pagamento dos auxílios possa ser reaberto para a pós-graduação e que a gente possa ter mais espaço hoje infelizmente o bandejão além do atraso para abertura ele teve uma diminuição da qualidade da alimentação e uma quantidade de fila surreal que faz com que estudantes por exemplo que tem que dar aula logo em seguida como muitas vezes a gente tem na pós-graduação não terão condições de se alimentar além disso a situação do CCH hoje eu acho que requer uma medida emergencial nós estamos sem luz sem água concretamente sem condições de trabalhar e de estudar e infelizmente a reitoria não apresentou nenhuma data até o momento para solucionar o problema tiveram outros espaços como o próprio prédio da reitoria e o bandejão que também ficaram sem luz mas hoje tem bandejão e o nosso centro infelizmente inclusive ontem teve uma manifestação muito importante mas ainda não teve resposta eu queria concluir agradecendo o espaço e dizendo que a gente depois se inscreve nas outras falas para poder apresentar as outras propostas de encaminhamento muito obrigada obrigado Júlia se tiver mais alguma proposta objetiva para apresentar eu vou concluir para você poder fechar tem mais uma coisa objetiva que você já queria colocar nessa primeira fala sobre a questão ainda do sistema híbrido a necessidade desse planejamento do covid que a gente possa nesse protocolo também garantir que não se tenham aulas presenciais e remotas no mesmo dia porque isso dificulta a mobilidade dos estudantes da pós inclusive a própria qualidade das aulas sobre a questão da democracia interna para a gente é muito importante que seja garantido o espaço democrático dos estudantes da pós-graduação nos conselhos e que tenha transparência nas decisões da universidade nós fizemos uma ata com os principais encaminhamentos da assembleia da pós-graduação e aí eu posso encaminhar a comissão também e queria dizer que a gente está à disposição para levar a cabo o projeto para incluir no tempo do INSS contar como tempo de contribuição o mestrado e o doutorado nesse processo que é um tempo longo que a gente se dedica é um tempo de trabalho inclusive num regime de dedicação exclusiva com uma bolsa que infelizmente hoje não paga as contas e que no final do doutorado quando a gente conclui a gente não tem sequer o tempo de serviço contado para o INSS e a gente acredita que se a comissão consegue levar a plenário essa proposta a gente consegue talvez ter uma conquista muito importante na vida dos estudantes da pós-graduação Obrigado Passa a palavra agora para a professora Maria Raquel Garcia presidente da ADUENF Bom dia obrigado pela presença Eu acho que está me ouvindo direito? Sim Então está bom Então fico com essa aqui que eu tenho as anotações aqui então eu tenho cola Bom, antes de mais nada desejando a todos os presentes e aos que estão nos acompanhando virtualmente saúde nas suas vidas e um bom dia de hoje Antes de começar os pontos que eu tinha colocado para a gente discutir a situação da UENF hoje aqui na LERJ eu agradeço o esforço e a disponibilidade dos deputados Flávio Serafini e Valdeque Carneiro na realização dessa audiência pública e informo que o documento que eu deixei com vocês são dois cartilhas do Andes e uma carta produzida pela UENF em relação ao PCV e aos pontos importantes de por que estamos urgentemente necessitando de uma mudança no modelo de plano de cargos e vencimentos e os documentos do Andes referem-se um a financeirização da previdência social nas universidades estaduais foi uma pesquisa ampla em todo o Brasil todas as universidades estaduais e como isso afeta as universidades estaduais e o outro documento refere-se à precarização do trabalho docente no sistema de ensino remoto então são documentos recentes produzidos pelo Andes com acúmulo de debate nos congressos e reuniões que a gente vem realizando em relação a esses pontos achei importante deixar com vocês uma cópia disso vou baixar que sou baixinha bom começando então a discussão dos pontos agradecendo já agradeci o esforço dos deputados ressaltando a importância de uma audiência pública para discutir o ENF na casa na Alerje no ano em que celebramos o centenário do Darcy Ribeiro como já foi citado aqui por quem me precedeu na fala idealizador desta universidade que também leva seu nome que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro é o nome completo da nossa universidade a do ENF então insta nesta audiência pública que todos possamos refletir sobre os rumos da UENF sobre os rumos que a UENF tem tomado para fazer também autocrítica e debater qual a universidade que queremos a partir do projeto que originou essa universidade a do ENF defende o projeto onde todos os docentes que ingressam na universidade tenham o compromisso da dedicação exclusiva que sem dúvida é um dos fatores fundamentais que leva a UENF no destaque nos diferentes rankings que são colocados onde são avaliadas as produções científicas principalmente dentre outros aspectos a UENF tem entre seus docentes pesquisadores reconhecidos mundialmente nas suas áreas na criação da universidade a ideia do Darcy Ribeiro foi trazer os mais renomados pesquisadores nas suas diferentes áreas para a criação dos laboratórios diferente de outras universidades que tem departamentos a vocação da UENF inicialmente é a pesquisa e a partir da pesquisa o desenvolvimento de uma extensão e de um ensino de qualidade atendemos 21 municípios do norte e noroeste fluminense e 49% dos nossos alunos da graduação são alunos cotistas evidenciando então o compromisso que tem a UENF com o ensino público socialmente referenciado e de qualidade mas esse projeto vem sendo ameaçado ano após ano com desrespeito e falta de valorização dos seus docentes principalmente com acúmulo de dívidas trabalhistas falta de infraestrutura cortes no orçamento desrespeito a autonomia universitária constitucional falta de democracia interna e de diálogo nós temos a obrigação de ficar indignados com essa situação da UENF nós não podemos tomar isso como normal encarar essa situação como normal toda essa situação ela ficou mais evidente mais grave durante o período da pandemia onde na UENF que nada é simples após a instalação de um comitê de crise e outro comitê de biosegurança que nunca apresentaram a comunidade universitária um documento claro e transparente sobre protocolos a serem seguidos foram os docentes que se reinventaram para o ensino remoto com gastos econômicos e consequências emocionais e que não tiveram sequer o reconhecimento dentro do sistema acadêmico da universidade dessas disciplinas oferecidas remotamente como cargas horárias não houve diagnóstico das condições materiais ou emocionais e nem aprofundamento do debate na comunidade acadêmica para que seja subsidiada uma elaboração de políticas internas na instituição para enfrentar essa nova entre aspas normalidade de um período que a gente ainda está ainda estamos na pandemia no entanto o que se viu foi decisões apressadas impositivas e por muitas vezes com ameaças principalmente a categoria docente é preocupante quando gestores travestem os processos com cara de democracia mas sim de fato promovê-la quando realizam as etapas chamadas entre aspas de diálogo com tempos exíguos e na maior parte das vezes com uma fração mínima da comunidade acadêmica e usando a narrativa não podemos ficar parados como se isso fosse possível em algum momento considerando que o trabalho dos docentes não se restringe à sala de aula o retorno presencial que foi imposto em março com 100% das atividades sem nenhuma discussão prévia no consune apenas uma inclusão de pauta no consune de fevereiro após denúncias que a doença realizou na imprensa em relação às condições de infraestrutura da universidade tivemos essa essa pauta nesse consune de fevereiro onde não foi possível agiar o início das aulas presenciais com a justificativa da nossa administração de que teríamos sim condições quando todos sabiam que não houve previamente durante esses dois anos um planejamento principalmente na infraestrutura e nem protocolos por exemplo de quantos alunos por sala e outras necessidades para um retorno presencial mais seguro a doença nesse período chamou na plenária com todos os segmentos da universidade e também com representantes do Andes Sindicato Nacional onde se formou um grupo de trabalho para elaborar um documento para um retorno mais seguro esse documento foi entregue à reitoria que assim como outros 23 ofícios já entregues à reitoria não tivemos nenhuma resposta a portaria que estabelece esse retorno na universidade afirma que em resumo que a utilização de EPIs adquirida por cada docente via auxílio que foi concedido seria o suficiente para o retorno das atividades presenciais sem qualquer então discussão de número de alunos por salas e transferindo na maioria dos pontos dessa portaria a responsabilidade de toda fiscalização sobre os docentes em relação ao centro de ciências do homem CCH que está obscuras com a realização da obra na universidade que foram afetados os cabos subterrâneos na semana passada até hoje na verdade toda a universidade está sem luz alguns prédios estão funcionando com geradores que já tinham instalados nesses prédios e então o prédio do CCH ele não tem luz energia elétrica e nem água por conta das bombas dos reservatórios todos os outros prédios inclusive hospital veterinário eles estão funcionando com geradores já o centro de humanidades ficou sem nenhuma informação oficial por vários dias e sem data para retomada da energia ou locação de algum gerador por parte da administração a pergunta nesse ponto é por que não há urgência em dar condições de trabalho aos pesquisadores das ciências humanas precisamos debater amplamente o plano de desenvolvimento institucional e criar um plano de expansão debatendo internamente em relação aos direitos trabalhistas como já foi falado aqui sobre os enquadramentos e progressões a situação é crítica mas não apenas por conta da PGE isso já está resolvido inclusive foi o jurídico da Aduenfi que fez uma fala no pleno junto com a relatora do processo e nós conseguimos avançar nesse campo esse acordo assinado ele já está valendo e nós temos professores professor Valdeck que estão desde 2004 sem receber o seu enquadramento seu primeiro enquadramento se a gente foi ver porque eu recebi um relatório do jurídico nosso por exemplo um professor que entrou com seu primeiro enquadramento em 2004 os processos internos que são também demorados nas comissões internas com o SUN e o parecer da assessoria jurídica ele demorou de 2004 até 2018 para ser publicado estou falando de um exemplo e até hoje não é implantado ou seja este professor especificamente levou esse tempo todo com já os requisitos de orientação todos os requisitos que são necessários para o primeiro enquadramento não é nem as progressões que é isso que está mais questionado por aquele documento do PGE a assessoria jurídica da universidade tem trabalhado sistematicamente contra os interesses dos docentes por vezes dando pareceres positivos internamente e depois em processos judiciais que alguns professores levaram independentemente da doença esses mesmos advogados dão pareceres contrários obrigando aos professores a pagamento das custas do processo e são esses que pretendem se alçar hoje como procuradores da universidade em um projeto que está em curso internamente a falta de realização de perícia e de pagamento de adicional de insalubridade também é uma situação crítica a perícia independe do reconhecimento do pagamento dessa a realização da perícia é importante e essa é uma gestão que pode ser feita internamente sobre o PCV eu entreguei mais detalhadamente um documento sobre as necessidades mas vou colocar dois pontos aqui a lei 4800 que é a que estamos atualmente vigente é de 2006 e houve um pequeno reajuste em 2014 contudo nós contratamos os serviços do departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos o GES que constatou que no período de 2014 até abril agora a perda do poder adquisitivo do vencimento base dos docentes é de 61,25% quando utilizado o índice IPCA outros índices como INPC e IBGE mostram uma perda de 62,52% ou seja muito semelhante a tabela proposta e que está em tramitação ela é uma tabela mais moderna permite progressão na carreira docente até o status de titular que seria o topo da carreira quando cumpridos claramente os requisitos para isto concluindo 121 dos 275 docentes encontram-se na faixa última para progredir para titular e não podem porque não há concursos para o mesmo quero ressaltar que os associados da nossa co-irmã UERJ com 40 horas de dedicação exclusiva tem o salário inicial igual exatamente ao salário final do topo da carreira de um professor da UEMF educação para concluir não se faz apenas com política educacional mas ao contrário dialoga com outras políticas públicas que estrutura a vida social e para finalizar com Darcy Ribeiro do livro A Universidade Necessária aspas a universidade que precisamos antes de existir como um fato no mundo das coisas ela deve existir como um projeto uma utopia no mundo das ideias e dessa forma isso pode ter a força mobilizadora na luta pela reforma da estrutura vigente agradeço o espaço obrigado professora Maria Raquel que se manifestou aqui representando a do ENF e na sequência da nossa audiência pública nós vamos agora ouvir a representação do Cinto Perge nós temos quatro representações aqui e vocês se organizam em relação ao tempo conforme fizemos com a representação estudantil por favor obrigado Luciano então pelo visto vamos começar com a Cássia Gonçalves Silveira que é a coordenadora geral do Centro Perge me sentei aqui porque faltou espaço mas me considero presente na mesa está na mesa estendida aqui conosco olha só seja bem vinda por favor obrigada então a começar agradecendo esse espaço e o apoio que sempre os deputados Flávio Serefeni e Valdeque Carneiro cumprimentar aqui o magnífico reitor da UENF a co-irmã a do ENF representante dos professores e para falar eu não vou entrar em debates maiores a respeito de quão a gente precisa olhar para a UENF os deputados aqui já falaram com muita propriedade nós temos total segurança no empenho de vocês mas eu quero deixar aqui registrada a entrega que a respeito do PL 206 de 2015 do deputado Bruno Dauari nobre nobreza do deputado em querer ajudar mas a gente realizou como não tinha sido debatido na base fizemos duas assembleias uma no dia 9 aqui na UERJ com a base e uma no dia 13 lá com a base da UENF e esse resultado a gente colocou aqui é a retirada imediata do projeto de lei 206 2015 que dispõe sobre a isonomia entre as universidades públicas UENF e UERJ para que seja amplamente discutido em todas as instâncias da universidade então deixando registrado aqui que nós queremos sim um tratamento isonômico que seja visto a característica de cada carreira e de cada universidade e que a gente vê sim a professora ali falou o quão defasado é o docente mas o quão defasado também é o técnico sabia que o final da carreira do técnico do nível mais baixo que a gente tem que considerar como servidor é 1400 reais sabia que é quase um salário mínimo então não é só os docentes que estão defasados então a gente quer sim a gente quer deixar aqui um pedido de entrega gostaria que os senhores dessem aí um recebido e aqui tem uma cópia para cada um dos senhores e por favor a gente faz um apelo enquanto sinto perde nós sabemos muito bem e lamentamos pela ausência do poder executivo aqui que é a casa civil que é representante do poder executivo mas nós queremos falar que já tem dois anos e quase dois anos que desce toda semana os técnicos descem junto com o reitor para que haja a reformulação do PCV então esse é o nosso apelo não que a isonomia não seja um ideal para a gente queremos mas temos que discutir mas existe um PCV e o PCV envolve docentes e técnicos na casa civil e nós queremos nesse tempo pequeno que a gente tem que os senhores se empenhem o máximo para que a gente consiga trazer trazer esse PCV para o debate e aprovar ele antes do dia 30 de junho é um milagre é um milagre mas a gente torce e acredita em milagres porque juntos somos fortes agora eu vou passar não vou prorrogar porque os nossos representantes mesmo da UENF em termos de pessoas e servidores eles vão falar obrigado obrigado Cássia Gonçalves Cinto Perdi continua com a palavra por favor alô alô bom dia a todas e todos me chamo Cristiano sou do Cinto Perdi UENF e como a Cássia falou a gente já está num processo de quase dois anos vindo toda semana aqui no Rio de Janeiro no Palácio Guanabara na Assembleia Legislativa na Iuri sempre recebendo a gente aqui e também na Secretaria de Ciência e Tecnologia eu quero chamar atenção porque a gente vem sendo muito bem recebido tanto no governo no Palácio Guanabara como na Secretaria de Ciência e Tecnologia como aqui na LERJ eu gostaria de fazer chamar uma atenção para o seguinte uma universidade ela é construída num tripé de ensino pesquisa e extensão mas ela tem também um outro tripé que é formada por técnicos alunos e professores como a Cássia falou é inadmissível hoje com esse aumento de 13% que passou quase duas centenas de colegas receber R$ 1.400 porque era R$ 1.300 em final de carreira após mais de 20 anos de servir ao Estado do Rio de Janeiro e à Universidade isso realmente é inadmissível isso a gente não pode mais compactuar com uma coisa dessa ao passo que até comparando com outros colegas de outros níveis dentro da Universidade com a UERJ e aí a gente sempre chama atenção que a gente quer que a UERJ cresça muito mais mas a UENF não pode ficar para trás a gente tem divergência em torno de 3 a 4 mil dependendo da categoria e isso a gente não pode mais compactuar e o PCV ele vem nesse sentido para corrigir esses problemas problemas internos da nossa tabela problemas externos com relação às coimães por incrível que pareça a gente recebe menos até do que a FITEC e não desfazendo da FITEC muito pelo contrário mas a gente a categoria de técnicos ainda recebe e hoje talvez uma isonomia seria até se fosse fazer hoje no ensalagem hoje talvez a gente tivesse que trazer também a FITEC para conversa então sem falar nos novos valores então eu queria fazer aqui uma sugestão já meu caro presidente para os presidentes Valdeck e Serafine que sempre nos recebem muito bem que mesmo entendendo a dinâmica do pleito que se avizinha e a polarização que ocorre no Brasil que a gente fizesse uma força tarefa e a gente já viu que dentro do governo com toda a limitação que o nosso magnífico aqui falou a gente tem eu nunca vi na nossa militância sindical um governo que já conseguisse aprovar o que a gente estava precisando no sentido dos auxílios por exemplo hoje o governo quer dar esses auxílios mas tem um empecilho como o o magnífico falou da questão do regime de recuperação fiscal então a proposta vai no seguinte eu acho que como eu falei é muito caro principalmente pelo pleito que se avizinha né mas pensando naqueles mais de 200 servidores lá da UEMF pensando na necessidade que a gente vem né passando ou precisando solucionar é fazer uma força tarefa entre as secretarias de governo a essa igreja casa para que aos sindicatos a reitoria para que a gente até dia 30 que é o prazo limite que a gente tem fazer uma incursão no conselho do conselho de recuperação fiscal e aí realmente pode ser até uma utopia em função da polarização que existe mas a gente precisa cada um dentro da sua responsabilidade governo reitoria a assembleia legislativa e sindicatos a gente tem pouco tempo e aqui já fica essa proposta para a gente fazer essa força tarefa para que a gente consiga resolver pelo menos os auxílios de educação e auxílio de saúde dessa casa da nossa casa e essa é a nossa contribuição obrigado Cristiano Peixoto do Sinto Pérgio do ENF que vai continuar se manifestando ainda tem um tempo por favor por gentileza eu só aproveitar aqui e passar para vocês vocês tenho certeza que já tem mas é os andamentos do auxílio de saúde auxílio de educação e do plano de cargos inclusive com com a atual com a atual modificação com as modificações do plano de cargo vou encaminhar a mesa por favor obrigado mais alguém do Sinto Pérgio vai se manifestar muito breve por favor a Cássia fez uma pontuação minha coordenadora geral muito importante com essa questão do PL 206 seria de muito proveito o Sinto Pérgio em momento nenhum desconsidera o mérito do projeto nem a proposta nem a atenção do deputado autor do projeto em querer dar o tratamento isonômico muitos servidores já sofreram muito financeiramente por conta desse tratamento desigual que é praticado em diversas carreiras do quadro de técnicos como o Cristiano já falou tem técnico que sofre com quase 3 a 4 mil reais de diferença com os salários praticados na sua co-irmã na UERJ com cargos extremamente idênticos quadros de mão de obra técnica especializada sejam médio principalmente os médios e alguns superiores também então o disparate é muito grande o projeto é relevante mas nesse momento ele se torna uma colocação bastante inoportuna porque não teve diálogo com ninguém não teve debate as questões são muito muito peculiares muito técnicas tem que ser analisado profundamente então se isso aqui fosse retirado de pauta o mais breve possível e colocado em stand-by para uma outra oportunidade futura quem sabe poderia ser uma saída uma coisa que eu queria reforçar é essa questão da Comissarf e do regime de recuperação fiscal em Brasília o que parece que tem um poder paralelo que se sobrepõe a LERJ se sobrepõe ao mandato dos presidentes das comissões eu vejo aí o sofrimento nosso toda semana toda semana vindo para o Rio de Janeiro se você pegar o acompanhamento dos processos a coisa chega a ser quase uma algo inacreditável o vai e vem parece que é feito um expediente intencional tá de óbvices administrativos colocações jurídicas que às vezes permeiam o ilusório quando não se tem a posição de simplesmente dizer nós não queremos dar então diz que não vai dar agora se cria um poder paralelo dentro do governo do estado que desrespeita autonomia universitária desrespeita essa casa desrespeita o próprio governo o que foi dito pelo reitor eu concordo plenamente a gente pode tirar o governo do estado e colocar a Comissarf para gerir o governo do estado do Rio de Janeiro vai ser talvez do agrado de Brasília porque o PCV parece que foi para Brasília e retornou novamente o PCV não os auxílios perdão obrigado os auxílios então minha fala nesse sentido a gente precisa urgentemente ir de encontro a Comissarf e ao Conselho do Regime de Criação Fiscal entender que poder é esse que chega a interferir nos outros poderes constituídos de onde saiu esse poder todo para essa Comissarf e para o Regime de Recuperação Fiscal porque hoje o que a gente tem na UEMF é praticamente tudo engessado e paralisado por conta do Regime de Recuperação Fiscal nada acontece por conta disso muito obrigado obrigado Sérgio Sabadelli eu pergunto se Paulo César Fernandes vai se manifestar por favor só para completar esse tempo do cinto pés que já ultrapassou um pouquinho mas é importante ouvir o cinto pés sim agradeço a todos cordialmente aí estendo alegria de estar mais uma vez nessa casa inclusive com os dois deputados que tem nos apoiado bastante mas vou ser claro e rápido a UEMF sofre é preciso entender esse sofrimento a UEMF está sangrando estamos desde 2016 discutindo ainda a nossa carreira que está super atrasada para um estado que se diz aí de uma universidade de terceiro milênio é com todo o respeito dos meus professores dos meus docentes defendo sempre minha universidade estou no sindicato de 16 anos mas não dá para viver em uma universidade como estamos onde ainda se discute uma democracia interna onde se discute questão de igualitária enquanto ainda tem servidores que não vivem o que se prega essa é a realidade que os governos tem sido falhos com a nossa universidade isso tem sido claro por isso estamos no movimento sindical não dá é muito sofrimento é muita família para discutir hoje um plano de carreira que levamos 5 anos para construir ter o nosso magnífico reitor com todo o esforço universitário com dinheiro para pagar exigindo e cumprindo todas as exigências que esse regime foi importo e não ter o governador que lute a favor da UEM não me importa o que está sendo feito pela mídia importa é o servidor que estão sofrendo e vivendo dentro dessa universidade a minha realidade é o EMP não é o governo do estado do Rio de Janeiro eu peço encarecidamente para o nosso presidente se puder vamos inverter essa audiência pública ao invés de defender ou discutir no momento a nossa isonomia que queremos mas não agora que peça a casa que peça ao governo que encaminhe já que o legislativo não pode gerar esse peso para o executivo que encaminhe o PCV que está lá pronto todas as questões respondidas exigidas juridicamente de todas as formas que possam ser pensado lá está basta mandar para cá para casa para execução não dá para ver servidor da UEM sofrendo não falo aqui somente pelos técnicos porque nossos estudantes sofrem os nossos docentes sofrem mas é uma universidade que ainda muito tem que ser discutido eu peço então encarecidamente a comissão que tenho certeza dos esforços de vocês mas que se empenhe na medida de pedir ao governo do estado deste estado que encaminhe o nosso PCV está pronto tem dinheiro para pagar aí eu concluo minha palavra falta é boa vontade para concluir obrigado obrigado Paulo César Fernandes obrigado ao Cinto Perdi pelas manifestações muito claras muito eloquentes e muito bem fundamentadas o deputado Flávio Serafini já havia anunciado no início da audiência essa abordagem que fizemos sobre a Casa Civil que o Flávio fez pessoalmente em nome das nossas comissões nós vamos insistir inclusive em função desse prazo de 30 de junho para que essa matéria possa ser votada e sancionada vamos insistir vamos insistir isso está no nosso radar como movimentação prioritária porque é um legítimo interesse e os legítimos direitos para os servidores da UEMF bom agora nós vamos ouvir dentro do tempo da audiência que vai ter uma hora algumas manifestações do plenário para quem desejar se inscrever eu já tenho aqui inscrito o professor Raul Passoni que levantou a mão mais outras pessoas que queiram se inscrever e voltamos claro e voltamos a mesa para as intervenções finais não é isso Flávio? o professor Carlos também já está inscrito seja muito bem vindo mais uma vez o professor Raul Passoni Luiz Luiz Passoni perdão eu fiz uma sensibilidade aqui preciso tirar a máscara para falar? não né? bom meu muito bom dia a todos a pessoa dos presidentes Flávio Serafini Valdezé Carneiro cumprimento a todos os presentes especialmente o pessoal que veio lá de Campos aqui para o Rio de Janeiro a viagem ficou muito melhor depois da duplicação mas mês passado eu e Raul levamos oito horas para percorrer esse trajeto por conta de um acidente gravíssimo o que nos lembra também o risco que é a gente está sempre fazendo esse deslocamento mas a gente vem aqui com muito gosto muita satisfação que eu volto a participar de uma audiência da Comissão de Educação junto com a Comissão de Ciência e Tecnologia a Comissão de Educação historicamente sempre agiu em defesa das universidades da educação no estado do Rio de Janeiro e na última legislatura ganhou musculatura a Comissão de Ciência e Tecnologia que também se junta nessa defesa que é muito importante para a gente conseguir encaminhar as nossas pautas eu acho que o principal foi dito aqui com relação a questão não só dos duodécimos mas da autonomia que vai muito além da questão do duodécimo a gente tem toda a questão de todas as implementações que a gente poderia fazer e não consegue fazer nos sistemas de gestão do governo por conta justamente da falta da autonomia de gestão da universidade e a gente entrou em 2018 ainda com uma representação junto ao Ministério Público para tentar obrigar o governo do estado a cumprir com os duodécimos é a representação 2018-019-1168 então eu faço aqui uma sugestão as entidades inclusive a própria Assembleia Legislativa se pudesse participar como amigos cúri dessa representação 2018-019-1168 desde 2018 no Ministério Público ainda sem conclusão eu acho que é do interesse inclusive dessa casa que as leis aqui aprovadas ainda mais uma emenda à Constituição do Estado seja tenha efeito prático e essa questão eu acho que é muito importante deputado porque me parece um precedente gravíssimo a gente desafiar a Constituição do Estado e a Constituição Federal a partir do momento que a gente naturaliza um desafio frontal direto às Constituições nós perdemos a base de sustentação do Estado Democrático de Direito então eu acho que isso é um precedente gravíssimo contra o qual nós temos que nos insurgir dito isso eu queria só fazer algumas ponderações de algumas colocações que foram feitas uma delas diz respeito falaram muito com a questão da democracia dentro da universidade então só para esclarecer a democracia dentro da universidade se dá nos órgãos representativos a gente tem a Câmara de Graduação a Câmara de Graduação cada um com a sua composição definida em estatuto no regimento temos o Colac e o Consune e a gente respeita todas as deliberações de todos esses órgãos a gente tentou inclusive melhorar a representação de estudantes e técnicos no Conselho Universitário e no Colegiado Acadêmico a LDB fala em 70% do docente hoje essa representação do docente está acima dos 70% a gente propôs uma modificação mas o Conselho Universitário derrotou a nossa proposta então não foi aprovada e a gente democraticamente claro acatou a decisão do Conselho Universitário que é o que a gente faz sempre quando a gente tem alguma proposta a gente apresenta vai para o debate e às vezes ganha às vezes perde outra questão é que nesse sistema de pandemia foi difícil para todo mundo a gente teve que se reinventar e a gente se reinventou no debate na Câmara de Graduação na Câmara de Provas de Graduação no Colac e no Consumo e foi aprovado e está lá com todas as letras na resolução Consumo 06 o caráter das atividades acadêmicas remotas emergenciais isso não é só um detalhe e as pessoas parecem que têm dificuldade de entender nós não oferecemos disciplinas durante o período de pandemia nós oferecemos atividades acadêmicas remotas e emergenciais a gente entende que há uma diferença entre um curso presencial e um curso EAD semi-presencial mesmo os cursos EAD que a gente oferece sofreram com a pandemia na parte dos laboratórios na química por exemplo é fundamental o laboratório está isso tudo represado mas a gente não substituiu disciplinas presenciais das matrizes curriculares por disciplinas remotas nós oferecemos atividades acadêmicas remotas e emergenciais que muitas delas tiveram os créditos convalidados concluindo concluindo então inclusive naquela resolução era opcional a participação do docente e do estudante estava garantido que a qualquer tempo tanto o docente quanto o estudante poderiam declinar da participação nas atividades acadêmicas sem qualquer óbice inclusive para o estudante o período de pandemia não conta no período de integralização curricular é uma pena que eu tenho que concluir mas eu queria só comentar que a gente tem alguma dificuldade a representante da pós-graduação falou sobre o conselho universitário a APG precisa informar a reitoria quem é a representação quando o DCA tem sido muito diligente nesse aspecto muda a diretoria do DCA eles mandam um ofício dizendo quem é a nova diretoria nome, telefone e-mail quando vence o mandato porque os mandatos vencem o mandato da representação do estudante é de um ano vence o mandato o DCA tem sido muito dirigente em mandar um ofício dizendo representante agora no conselho hoje por exemplo a APG está sem representação no colac venceu o mandato não encaminharam nova representação esse episódio eu barrei a entrada de pessoas que eu não sei quem eram porque a APG não informou quem era a nova representação então enfim eu estou em muita tranquilidade de que a gente faz o possível para levar esse debate com muita seriedade e garantir toda a representação mas todas as partes tem que fazer a sua parte nesse processo obrigado professor Luz Passoni muito obrigado por sua manifestação convido o professor Carlos desculpe professor Carlos me fugiu seu sobrenome perdão como professor Carlos Rezende seja bem vindo por favor tem a palavra então saudar a mesa saudar a todos os participantes a quem está também nos ouvindo aí pela pela plataforma Zoom e dizer que realmente retornar a casa e poder discutir a UEMF e discutir vários pontos que eu diria que são relevantes não só para a UEMF mas também para outras instituições de ensino superior e que a história talvez nos deixe alguns rastros que nós deveríamos evitar e no sentido colocado isso vou fazer até a menção não é Valdeck que você falou da da questão da autonomia e por incrível que pareça lá em 1989 ou seja 33 anos inesperadamente o Orestes e Quércia da autonomia às universidades paulistas estão aí as universidades paulistas consagrando inúmeros rankings não só nacionais mas internacionais por um simples fato autonomia uma coisa tão e autonomia não só nos procedimentos mas também financeira que é muito maior do que o do décimo então eu acho que isso tem que ficar registrado o estado do Rio de Janeiro sempre foi vanguarda em alguns itens mas acho que recentemente a gente começou a ser a vanguarda do atraso e isso tem me preocupado tremendamente bom quando o Raul começou a falar eu falei assim poxa a UENF não tem problema nenhum e eu não tem nem não sei por que a gente está discutindo aqui a questão da UENF porque são tantos indicadores positivos mas um particularmente me chamou a atenção sabe Raul porque quando você coloca 30 vagas eu falei assim essas vagas são de reposição ou são novas vagas porque Valdeck e Flávio a UENF completa esse ano 29 anos eu tenho a satisfação de fazer parte daquele grupo eu era novo eu já estou velho meio manco mas tenho a satisfação de ver lá a criação da UF pude conviver com Darcy Brizola em momentos realmente fantásticos onde tudo era euforia a universidade éramos um grupo muito forte e coeso a história infelizmente acaba criando cisões mas uma coisa que eu gostaria de deixar ressaltado é que até hoje a UENF não chegou a 50% do seu quadro docente isso inviabiliza todo o plano que está dentro da constituição estadual que é o crescimento da universidade em outras situações e olha a UENF esteve junto com a UERJ quando o garotinho lá estabeleceu as cotas muitos falam só da UERJ mas a UENF já estava lá também isso tem que estar registrado outra coisa a UENF também junto com a criação do CEDERJ um esforço coletivo muito forte isso tem que estar registrado nisso tudo mas até então nós não conseguimos chegar a 50% do quadro docente então Raul quando você fala vamos fazer 30 concursos me preocupa porque isso é reposição não são vagas novas no meu laboratório mesmo nós tivemos dois falecimentos de pessoas tanto técnicos quanto professores e nós estamos aí com essa situação então eu queria não quero me alongar muito mas realmente são situações que me preocupam dentro do âmbito da instituição e a Raquel pontuou vários assuntos esquece o esqueceram de dizer aqui que eu acho muito importante realmente que se tenha 70, 15, 15 em todos os conselhos o Cristiano mesmo que trabalhou lá no laboratório ele fazia parte do conselho do laboratório nós tínhamos representação de técnicos mas se esqueceu de dizer a verdade como um todo tentou-se manipular o quórum do conselho universitário porque era um quórum na realidade qualificado para mudar o estatuto então também tem que se respeitar a liturgia da instituição eu estava nesse dia eu pude ver o que foi feito porque o quórum é um quórum é um quórum definido aí não é um quórum só de presença se você tem 40 pessoas que fazem parte de um conselho são dois terços de 40 se você tem 30 no dia você não vai querer jogar para 30 naquele dia então eu acho que a gente tem que mudar realmente tem que ter as representações mas tem que seguir ipsis literis o que mandam realmente para que a gente não tenha fragilidades e que seja judicializado em alguns momentos então eu fico também preocupado quando a universidade abraça situações que a princípio não seria da sua alçada nós estamos falando aqui que a universidade tem dificuldade de executar orçamento mas no entanto chega o presidente da alerje coloca no colo do reitor não sei quantos milhões para fazer a intermediação da casa do arquivo municipal de campos dos Goetacazes é um trabalho a mais se o arquivo é municipal mesmo que interesse ao ENF caberia ao município fazer essa interlocução a UENF tem muita coisa para ser feita dentro do seu próprio campo então eu acho que fui muito bem atendido pela fala da Raquel eu acho que foram colocados pontos que realmente como eu disse eu estou há 29 anos dentro da universidade até um pouquinho mais porque eu estava em 92 quando a gente discutia na FAEP com Darcy a criação da UENF e nunca vi situações como as que a gente observa hoje a nível de liturgia interna da nossa instituição com isso eu termino e agradeço novamente a possibilidade de expressar aqui publicamente porque hoje eu sou somente um docente da universidade não tenho nenhum cargo inclusive na do ENF não tenho nenhum cargo obrigado obrigado professor Carlos Rezende o próximo inscrito eu vou chamar pelo nome que o consagrou como líder dos trabalhadores da UERJ enfim Gaúcho por favor bom dia presidente Flávio e Valdeck obrigado pela consideração obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui reitor Raul em seu nome eu cumprimento os outros docentes os alunos bom eu quero ser prático e rápido pelo seguinte me corrija reitor se eu estiver errado o senhor tem verba lá para o PCV e tem verba até para os auxílios e que se não forem utilizados voltará para o governo e aí eu acho que não tem como a gente seguir para onde vai esse dinheiro aí que está o problema eu acho que com todo louvor ao deputado dessa iniciativa eu quero dizer que eu já conheci esse projeto ninguém é contra a isonomia mas ele é inoportuno hoje hoje para para a minha simplicidade de técnico é um cheque em branco eu não sei qual o Raul que vai estar não sei qual é o governador que vai estar lá na frente então isso para mim é um cheque em branco fogo em saber que a minha coordenadora pediu porque a gente tirou em assembleia lá em campos também já pediu essa comissão essas comissões que tentam com as suas possibilidades nos salvarem do aperto que os governos nos impõem mas quero dizer o seguinte se querem fazer alguma coisa lá em campos se a iniciativa foi essa e eu sei que Dauar não estava sozinho nisso tem gente do próprio executivo querendo para isso e o deputado esse ano o deputado bom esse ano não é o de oposição não é o de situação é o que faz opção pelo trabalhador eu gosto quando essa casa chega a opção pelo trabalhador seja ele oposição ou situação então vamos fazer a força tarefa que ele falou ter opção pelo trabalhador e trazer o PCV para ser votado até dia 30 e aí a gente vai corrigir inclusive distorções de quebra de isonomia lá atrás quando os técnicos lá levaram um tombo de 20% e quero dizer mais parabéns a minha coordenadora mas aqui na mesa vai me desculpar expor aqui a sua particularidade mas você é um cabra macho de campos mesmo que aqui na mesa está um que ganha 1.400 reais e que podia estar brigando aqui por essa isonomia brigando por esse cheque sem fundo e foi o primeiro a dizer desse jeito eu não quero eu quero é PCV obrigado a vocês obrigado por isso Paulo César bom gente nós não temos mais inscritos não sei se tem alguém online que queira fazer uso da palavra alguém online que vai fazer uso da palavra não então eu queria sugerir que é uma reinscrição eu queria sugerir para a Sônia só para a gente eu imagino o que que seja obviamente a gente vai permitir o uso da palavra mas a palavra vai voltar para a mesa então se a universidade quiser fazer algum tipo de esclarecimento vai ter essa possibilidade pode ser então eu queria então sugerir que eu acho que a gente tem que ter aqui um foco no nosso encaminhamento é que a gente então saísse daqui com a insistência dentre as duas comissões a reitoria e as representações tentando agendar para a semana que vem no máximo segunda ou terça-feira uma reunião com a casa civil para tratar da pauta enquadramentos PCV e auxílios a gente tentando dessa forma encaminhar o destravamento desse foco desses temas tem uma compreensão de que alguns deles não esbarram na lei de responsabilidade fiscal especialmente os enquadramentos que já são previstos em lei na verdade o governo deveria estar cumprindo a lei e garantindo esses enquadramentos mas de qualquer forma o seguro morreu de velho se a gente consegue fazer esse encaminhamento nesse prazo é melhor os auxílios a gente também entende que são medidas que tem uma flexibilidade maior pelo menos diante do regime sendo muito sincero e aí até Cristiano sinceramente não posso não divergir de você você achar que o governo tem mostrado boa vontade com as universidades especialmente com a UENF eu quero discordar muito dessa avaliação porque a gente está aqui no parlamento a gente está vendo o que vem de questão da segurança pública é completamente desproporcional ao que vem para as universidades ao que vem para a FAETEC ao que vem para outras áreas para a saúde tem uma desproporção que é tremenda na verdade a nossa avaliação é de que o governo está de costas a UESO só conseguiu se salvar porque pegou o caminho da incorporação porque viram que se tivessem se quisessem ter algum tipo de vantagem enquanto instituição própria o governo continuava de costas então ele falou então vamos procurar outro caminho foi isso porque qualquer coisa que demande qualquer nível de boa vontade de estudo de não sei o que do governo a coisa não caminha a coisa está paralisada então assim como com relação aos estudantes a gente vinha conversando com a presidência da FAPERJ a questão do reajuste no valor das bolsas a gente inclusive fez uma emenda ao orçamento fechou um acordo com o governo sobre isso o governo derrubou a nossa emenda a gente conseguiu derrubar o veto e aprovou no orçamento a previsão de reajuste de 25% a FAPERJ cumpriu mas todas as demais bolsas não foram reajustadas só da FAPERJ mesmo no orçamento prevendo que todas as bolsas do estado poderiam ser reajustadas no valor de 25% a gente trabalhou por essa emenda está lá assim como aqui dialogando com as questões trazidas pela APG tramita aqui na casa um projeto da minha autoria prevendo a possibilidade da contribuição previdenciária dos estudantes de pós-graduação um projeto inclusive onde eu fui provocado pelo professor Carlão na época inclusive era diretor da Duenfe a gente apresentou o projeto tenta abrir uma interlocução com o governo mas não tem conseguido caminhar com essa proposta porque a gente vai esbarrando sempre e aí é muito importante estou feliz de a gente voltar a fazer essa audiência porque a gente entende que esses movimentos a gente tem que fazer em comum a gente tem que ter pressão social senão parece que eles querem transformar tudo como se o deputado fosse um despachante você já fez a sua cota de despacho só que o governo na verdade ele coloca algumas partes para ficar no final da fila enquanto outras os despachos vão acontecendo aí parece sempre que a gente está com uma fila uma lista enorme de despachos para fazer com o governo e que você tem que escolher quando na verdade tem toda uma área do governo do estado do estado do Rio de Janeiro das políticas públicas que está sendo sucateada de uma forma especial e a gente tem que reverter isso inclusive eu quero colocar a gente está entrando na última semana quando sair a pauta da semana que vem eles vão vir com uma pressão para fazer acordo de que nós não vamos emendar os projetos se vier mensagem para qualquer área eu vou emendar para incluir as áreas que estão sendo colocadas em segundo plano sem dúvida e aí vamos forçar o governo a fazer um acordo que não pode ser um acordo para atender só tal setor não, um acordo tem que ser para atender tudo porque que alguns setores vão ter reajuste no auxílio e outros não vão ter porque que alguns setores estão tendo reajustes em gratificações etc. para além da recomposição de perdas que foi linear para todo mundo e outros setores estão com tudo congelado a verdade é que quando a gente olha o resultado disso a balança é clara o setor ciência e tecnologia o setor de educação só não estão mais atrás quando tem orçamento definido por lei como é o caso da educação mesmo assim estamos tendo que fazer muita pressão para gastar o orçamento no ano passado se o Tribunal de Contas do Estado não tivesse apertado o governo teria sobrado centenas de milhões de reais da educação que o governo simplesmente não ia gastar mesmo podendo gastar para fazer valorização dos profissionais de educação onde não tem essa questão do orçamento ser obrigatoriamente investido o governo está deixando sobrar é o caso da UENF é bastante claro o dinheiro está lá não pode gastar e o governo não se movimenta por isso quando se movimenta para outras áreas então assim desculpem assim até o desabafo é porque realmente a gente está incomodado porque a gente vai chegando num período que ainda não é final do ano mas que antecipa o final do ano para termos legais de determinadas medidas e a gente vê que o governo está visivelmente se escondendo não é à toa que hoje não teve nenhuma representação aqui a gente remarcou da semana passada para essa semana a pedido do governo e desde ontem à noite estamos tendo retornos que o governo não estaria aqui representado então eu acho que a gente tem que insistir nisso temos que trabalhar com essas prioridades na nossa compreensão e ao mesmo tempo dar encaminhamento também às outras demandas mas eu entendo que por exemplo o reajuste no valor das bolsas como é custeio pessoal isso não fica amarrado na lei de responsabilidade fiscal nem no regime de recuperação fiscal isso é uma negociação que o governo tem que assimilar essa pauta então vamos também dar encaminhamento para essa questão do reajuste no valor das bolsas mas a gente entende que o que é custeio e que não é diretamente com o servidor a lei de responsabilidade fiscal não atinge então eu queria só já devolver a mesa que a gente já sai com esse encaminhamento que eu acho que é o básico que a gente pode fazer e a gente agora com as diferentes representações vai tentando afunilar para o que mais pode ser feito tá bom então vamos repassar agora a palavra para os representantes da mesa o professor Raul quer começar? prefere concluir talvez desse o professor vai concluir tá bom então começo com os estudantes peço agora que nessa rodada a gente seja mais objetivo se puderem centrar aí tá bom só para a gente para os encaminhamentos eu percebi que no debate a maior parte do tempo nós estávamos discutindo tanto as questões salariais dos docentes e dos técnicos e dos auxílios aos estudantes nós também consideramos muito importante a discussão da democracia interna e tanto que falamos sobre isso aqui seja com a associação de pós-graduandos seja pelos docentes seja pelos técnicos a democracia interna é um tema muito importante para qualquer universidade seja como também a autonomia dessa universidade eu acho também muito relevante que junto com a discussão de democracia interna falemos de transparência a universidade na medida do possível é transparente tem sites divulgando bolsas divulgando os editais e etc porém os sites de alguns centros de alguns de alguns cursos estão desatualizados há anos como também algumas páginas da reitoria também ficam desatualizadas não há atualização de dados por exemplo tem alguns sites que vão informar quem é o diretor de tal centro quem é o o chefe do laboratório quem é que coordena o curso tudo isso segue atualizado em anos por exemplo 2019 antes da pandemia 2020 pessoas que não mais ocupam essa função estão constando lá como se ocupassem eu acho que uma proposta é para que é para pressionar mesmo a reitoria e as outras instâncias da universidade que atualizem isso que a reitoria converse com os centros converse com os laboratórios para que eles forneçam os dados para serem repostos acho isso importantíssimo e eu também gostaria de falar da transparência estudantil do movimento estudantil na minha universidade eu como disse não sou parte da diretoria da instituição do DCE mas eu acho importante que haja mais transparência sobre quais são os nossos direitos enquanto membros do DCE que seja publicado o estatuto em site ou num drive disponível a todos porque atualmente para se ter acesso ao estatuto ou se vai até a sala do DCE ao prédio do DCE que há lá ou você conversa com alguém para te dar um acesso ao drive e quando você abre o drive o arquivo não é possível baixá-lo e também não é possível compartilhá-lo ou seja a pessoa tem que se esforçar para ter acesso ao arquivo e muitas vezes não tem como compartilhar por exemplo nós temos tal direito mas não pode mandar para ninguém então eu acho importante então cobrar transparência seja da instituição UENF seja do DCE é isso e eu para finalizar antes de passar para a Cindy eu acho que nós devemos também considerar relevante o diálogo da autonomia da Universidade Pública da UENF principalmente e da UERJ com certeza para que a gente consiga viabilizar o crescimento e o desenvolvimento da Universidade Pública seja na capital seja no interior é isso muito obrigado passo a falar para a Cindy obrigado vou tentar ser bem breve só porque na minha primeira fala eu tinha me atentado inclusive a falar sobre isso só que eu esqueci acontece mas sobre a questão da permanência estudantil o Raul já tinha trazido inclusive a questão das mães do auxílio porque é auxílio creche um auxílio de ajuda para as mães se manterem na universidade porque isso é fundamental eu sou de um curso que ele é majoritariamente formado por mães mulheres e trabalhadoras que às vezes precisam levar as crianças para a universidade e eu acho que isso não é problema algum levar mas ter o espaço adequado para isso principalmente para a gente que é da educação e entende que tem espaço na universidade a universidade conta inclusive com uma brinquedoteca no CCH porque a gente não usa por exemplo esse espaço para as pessoas que inclusive trabalham durante o dia e não conseguem estagiar então por que a gente não cria esse espaço alternativo no turno que está tendo as aulas do curso da pedagogia e reverte isso num horário de estágio para a galera que inclusive não consegue cumprir o horário de estágio ficar presa no horário de estágio justamente por trabalhar durante o dia então talvez seja uma alternativa que inclusive possa gerar bolsa ou a gente enfim pensar em alguma forma de usar o espaço da universidade e também usar o espaço para a formação das pessoas para a formação dos estudantes então acho que é uma coisa que dá para acontecer eu acho também que não tem um custo muito alto eu acho que tem um custo um custo-benefício muito bom então acho que é importante a gente pensar nisso melhor com mais cuidado e dar uma prioridade também a isso principalmente depois desse período de pandemia que as coisas se agravaram mais ainda então eu acho que a gente pode pensar nessa alternativa principalmente atrelada ao curso da pedagogia porque eu acho que inclusive gera também mais bolsa para os estudantes e quem não consegue a bolsa pelo menos reverte em horário de estágio acho que é uma boa solução inclusive isso foi tirado uma vez numa assembleia que a gente fez com os estudantes da pedagogia a gente trocou essa ideia a galera também sugeriu isso e acho que isso pode ser uma alternativa boa para resolver esse problema da nossa universidade e também queria agradecer mais uma vez aqui pelo espaço e colocar as entidades estudantes à disposição também da construção da luta tanto dos servidores quanto também dos estudantes que a gente tem tentado aí construir junto porque é importante que a gente se una para defender a nossa universidade obrigado Charles vai complementar alguma coisa só muito rápido dizer que a União Nacional dos Estudantes também se compromete a estar tocando essa luta em defesa da autonomia das universidades estaduais que o Valdeck colocou que eu acho que isso é um ponto central essa questão da autonomia financeira que é muito grave e afeta todas as áreas e a gente vai lançar uma campanha e vai estar junto aí também para a gente poder derrubar isso e fazer esse enfrentamento ao Claudio Castro legal Charles importante eu e o deputado Valdeck somos coautores num projeto de lei complementar que busca regulamentar a maneira que vai se dar o 2 décimo que seria a base da operacionalização da autonomia assim como também somos coautores no projeto para estabelecer o passe livre intermunicipal universitário estamos nessa luta eu tenho realizado algumas audiências públicas descentralizadas pela comissão de educação espero conseguir fazer uma também lá em Campos dos Goitacazes que a gente sabe que é uma universidade polo que movimenta a gente de diferentes municípios e entende que o passe livre é fundamental para garantir o acesso e a permanência na universidade então vamos fazer juntos essas batalhas passa agora a palavra para com licença Fábio desculpa para a Júlia só da PG obrigada eu queria primeiro agradecer o espaço reivindicar esses espaços de diálogo acho que a gente precisa principalmente nesse país nesse momento que o país vive e nos colocar à disposição para o fortalecimento e a pressão para o projeto de contribuição ao INSS da POS mas eu quero ratificar aqui o momento emergencial que a gente vive que nós temos um centro da universidade sem luz e sem água e no momento em que a gente tem um ensino híbrido a universidade não tem internet então hoje a gente tem os estudantes os professores os servidores do CCH sem ter condições de exercer suas funções e sem uma resposta em nenhum prazo de quando é que essa situação vai ser solucionada e aí a gente percebe uma preterição uma vez que o Bandejão teve problema o próprio prédio da reitoria também teve problema existe um problema geral de rede elétrica mas hoje tem um centro inteiro da universidade que não funciona então eu queria reivindicar que a gente pudesse pensar uma solução sobre isso que a reitoria inclusive pudesse se posicionar afinal da fala como é que a gente pode encaminhar porque hoje a situação está muito delicada inclusive sobre a questão da democracia interna nós estamos num momento de pandemia sem um protocolo concordo inteiramente com a fala da Raquel nesse sentido a gente precisa ter um protocolo para o funcionamento da universidade para garantir a saúde da comunidade acadêmica e garantir também a democracia e a participação muito me preocupa aqui a fala do professor Luiz Passione quando admite a retirada de estudantes da pós-graduação de um espaço em tese democrático e porque não concordava com o uso da palavra então é muito complicado a gente tem enviado representações e mesmo assim não tem garantido não tem sido garantido esse espaço a gente se coloca aqui à disposição para encaminhar novamente o ofício se isso forem necessários mas nesse momento acredito que a gente precisa de unidade dentro da universidade nós temos um problema muito grave com um governo que faz questão de não favorecer o pensamento crítico o ensino a pesquisa e a extensão e hoje temos um centro sem luz e sem água é o básico para o funcionamento de qualquer estrutura e eu reivindico muito aqui que a gente possa ter a garantia dos estudantes da pós-graduação que estão hoje com uma bolsa sem reajuste tendo condições insalubres de trabalho passando por diversos problemas pessoais e mentais que são muitas vezes colocados como se fossem questões individuais mas que quando a gente olha para o contexto da universidade pública no estado do Rio de Janeiro principalmente no interior do estado a gente vê que é preciso ter uma política para que a gente saia das questões individuais e se organize e se mobilize para garantir a UEMF de qualidade e possa de fato garantir que os estudantes da pós-graduação que são majoritariamente responsáveis por esses índices de qualidade que a nossa universidade tem como uma das melhores do estado uma das melhores do país com reconhecimento em pesquisas que esse trabalho todo que nós temos também possa ser retornado em garantia de direitos em garantia de qualidade de trabalho de pesquisa queria agradecer o espaço e me colocar à disposição aqui para que a gente possa ter luz e água no centro de ciências do homem Obrigado Júlia após a fala aqui da administração quando a gente entender o que gerou esse problema de luz e água a gente vê quais encaminhamentos a gente pode fazer inclusive se necessário for dependendo da natureza do problema com a gente da Alerj também entrando no circuito e buscando ajudar a solucionar agora com a palavra os representantes do Cinto Perdi peço aí brevidade é um ponto de encaminhamento muito obrigada deputado já anotei aqui que o senhor falou que vai fazer então essa agenda procurar fazer essa agenda com a Casa Civil enquadramentos PCV e auxílios ok só a última questão eu gostaria da posição oficial dos senhores eu sei que o senhor já falou os senhores já falaram sobre o assunto mas no retorno se vai retornar esse PL para o plenário e a posição oficial que vocês como presidente dessas comissões que nos rege vai fazer a posição oficial de vocês quanto ao PL já escutei mas eu gostaria de ratificar a importância disso para a gente só para a tranquilidade da base Cássia sobre esse ponto especificamente como nós já falamos eu acho que a conclusão desta audiência me pareceu isso que esse foi um ponto consensual é que sem demérito da iniciativa do autor e sem prejuízo da importância da pauta da isonomia nesse momento o entendimento desta audiência é que o projeto não deve prosperar então acho que o primeiro passo que nós vamos adotar Flávio e eu é entrar em contato antes até do acesso ao plenário de hoje com o autor deputado Bruno Dauaire para que ele tome conhecimento desta manifestação e dependendo de como ele se coloque eu acho que ele vai se colocar do jeito que ele já tinha falado antes acho que nós três eu, Flávio e o autor poderíamos conversar com o presidente da casa deputado André Siliano para que o projeto terminasse a sua tramitação aqui acho que é importante até por elegância conversar com o autor antes dar a ele o resultado desta audiência sobre esse ponto o Flávio já tinha dito com clareza que o Bruno se mostrou aberto ao entendimento da audiência e com o próprio autor e conversaríamos com o André sobre o encerramento da tramitação do projeto me parece que esse seria o melhor encaminhamento até para que não houvesse dúvidas o Centro Perdi agora se manifestou por escrito mas tanto a do ENF quanto as do ERD também desde o início levantaram uma série de preocupações com a tramitação desse projeto por mais que inclusive a gente tivesse dialogado no sentido de buscar fazer mudanças nele desde o início todas as entidades sindicais apontaram preocupações porque foi um projeto que foi construído por um deputado sem diálogo que não aprofunda os diferentes temas embora colocasse aí um conceito que a gente tem acordo com o conceito mas como é que esse conceito vai se desdobrar na prática o projeto não tinha capacidade de responder então só também fazer esse destaque que eu acho que é importante então agora alguém mais se tu perde quer complementar é só querendo complementar no sentido de que a gente vê hoje os auxílios que estão no conselho de recuperação fiscal os auxílios de saúde e educação com a grande chance de sair então reforço aqui aquela sugestão de se fazer uma força tarefa para que esses auxílios que estão lá no conselho que a gente está entendendo que a última instância que ele seja resolvido e que como foi dito aqui que o nosso plano de cargo também venha como mensagem para cá mas eu acho que essa força tarefa entre as instituições com o governo com a assembleia junto com essa gestão junto ao conselho seria muito importante então volto a encaminhar nesse sentido para ver qual a viabilidade disso talvez até após a reunião lá na semana que vem mas eu acho que a gente tem um prazo muito limitado a partir de hoje cerca de 15 dias com feriado para que pelo menos a gente consiga pagar esses auxílios com o dinheiro que a universidade tem Cristiano na verdade a reunião é o nosso movimento nesse sentido eu não sei exatamente o que você chama de uma força tarefa porque o governo tem competências dele que ele tem que dar um retorno ele tem que se posicionar o que a gente pode fazer nesse sentido é cobrar aí se o governo mandar para cá a gente vai tentar fazer o que seja aprovado o mais rápido possível aí vai ser a nossa competência nesse momento é o governo então o que a gente pode fazer é pressionar essa audiência pública ela está sendo agora ela não está sendo daqui a duas semanas e não foi na semana passada justamente porque isso foi o calendário que pareceu ser o calendário que dava tempo para o governo vir participar já que eles disseram que na semana passada estariam apertados mas ainda daria tempo para que se fosse chegar ao entendimento que o governo enviasse uma mensagem o governo se ausentou a gente espera que tenha sido uma coincidência de agenda embora a gente está aqui para fazer avaliação política politicamente o movimento que o governo fez de não estar presente dificultou que os prazos sejam cumpridos então nós vamos correr para tentar ter uma reunião na semana que vem para fazer novamente pressão em cima do governo se o governo chegar e falar olha não vamos fazer reunião nenhuma mas a gente está encaminhando uma mensagem ótimo poupou trabalho nosso agora infelizmente a gente ainda não viu nenhum vestígio de que isso vai acontecer então nós vamos fazer a nossa parte que é continuar pressionando e cercando para que a mensagem seja enviada para casa deputado Flávio se me permite nessa exata linha embora os prazos sejam exíguos todo mundo aqui nesta sala sabe que existe algo que resolve o problema da exigualidade dos prazos que se chama vontade política já vimos o governo inclusive editar dois, três diários oficiais no mesmo dia portanto embora falte pouco para chegar ao 30 de junho há prazo largamente suficiente para o governo se quiser resolver esse ponto portanto é o esforço que nós vamos continuar fazendo aqui e acho que esses próximos dias inclusive são dias que a gente vai ter que ficar bastante em contato porque algumas outras categorias que infelizmente tem conseguido gozar mais prestígio junto ao governo também estão se movimentando e a gente tem que se movimentar em conjunto para que não seja uma coisa só para uns e que não coloque para todos quebrando o mínimo de isonomia na relação entre as carreiras para falar de isonomia não vamos aceitar isso então por favor pode continuar Paulo César concluir antes da gente passar vai ser rápido vou dispensar até o discurso pediria a comissão que tem se esforçado bastante em defesa da nossa universidade que eu não sei como funciona mas vocês sabem muito bem essa comissão deveria ter um papel de responsabilidade uma vez que o nosso próprio reitor já mostrou todas as condições de tudo que foi abordado já foi discutido já foi provado e tem o dinheiro para pagar é preciso que essa comissão converse com o governo ou governador para que a comissão de responsabilidade fiscal de Brasília avalie com mais responsabilidade nossos processos porque nós temos dinheiro para pagar não tem como explicar e as exigências todas foram cumpridas não tem mais o que se cumprir a não ser o pagar porque todas as questões respondidas foram dentro do próprio regimento do regime de recuperação fiscal não tem nada inventado não tem nada criado não tem nada sendo solicitado se não a execução do pagamento que está previsto dentro do orçamento então eu gostaria assim confio no seu trabalho o deputado Valdeque também conhecemos bastante mas eu acho que se está havendo um impedimento do governo e do regime de recuperação fiscal claro que está faltando realmente entendimento do que eles realmente fizeram dentro do regime porque nós estamos obedecendo respeitando o regime e não estamos recebendo o dinheiro que nos é de direitos é somente essa conclusão obrigada professora Raquel representante da doenfe obrigada deputado eu esqueci de falar da primeira parte sobre a PL do Dauari e como bem lembrou o deputado Flávio Serafini a gente esteve em constante diálogo com as do ERG inclusive quando foi a primeira vez que esse projeto esteve em pauta em dezembro do ano passado foi a doenfe que veio conversar com o deputado Dauari para retirar de pauta solicitamos ao deputado Valdeque Serafini colocar emendas porque exatamente não foi discutido dentro da universidade que isonomia é essa nós temos particularidades que caracterizam ao ENF e outras que caracterizam ao ERG que precisa ser discutida para um projeto que tinha um parágrafo após essa visita em dezembro o deputado Dauari se comprometeu em ampliar a discussão antes de resumitê-la ao plenário para nossa surpresa na sexta-feira quando foi publicada a pauta da semana seguinte a gente viu que isso estava em pauta novamente nós estamos em construção do fórum das estaduais FAETEC as do ERG e a do ENF e o pessoal do CCERG também pela defesa do ensino superior público do estado do Rio de Janeiro e nesse aspecto a gente discutiu essa pele sábado e domingo em segunda para poder colocar algumas emendas que melhorassem a escrita propomos aqui para o deputado Flávio Serafini mas mesmo assim houve um terremoto na UERG quando sofreram também desse projeto de lei a do ENF fez convite ao deputado da UAR para uma roda de conversa para ele explicar que isso não é essa e ele aceitou o convite mas ainda não temos data então nesse sentido a do ENF tem feito esse trabalho em relação ao regime de recuperação fiscal e aos auxílios cristianos a gente recebeu hoje um documento datado 31 de maio que é do conselho de regime de recuperação fiscal vetando o auxílio que já foi inclusive publicado como decreto do governador e solicitando a revogação desse decreto ou seja a soberania do estado realmente está sob intervenção nas suas decisões inclusive solicitam revogar o decreto do governador acreditamos muito na CPI da dívida pública junto com o FOSPERJ que a do ENF faz parte do FOSPERJ também estamos acompanhando de perto hoje teve até oportunidade de fala de um membro do FOSPERJ que estava na outra sala ali 1808 que vem a dar luz a essa dívida que nunca acaba essa conta que nunca fecha que é a dívida pública do estado com a federação nós temos certeza que o ralo pelo qual escorre esse dinheiro público não está na educação a forma de governar do governo Cláudio Castro de tentar estabelecer castas entre os servidores públicos para dividir não irá nos dividir então acompanhe o caminhamento do deputado Flávio Serafini da tentativa de diálogo com a Casa Civil pelo menos para salvar a questão do PCV que seja encaminhado aqui para a Casa para poder ser votada termino dizendo que divergências elas são sempre saudáveis mas para a gente divergir precisa dialogar precisa estar na mesma mesa e das divergências muitas vezes surgem as melhores soluções e aí faço uma pergunta o que é uma coisa que tem cheiro de chocolate gosto de chocolate mas não é chocolate são as disciplinas que os professores administraram da UEMF nesse período emergencial que eram as emendas da disciplina que tinha disciplina que tinha outra disciplina que são inclusive agora com retorno presencial validadas mas não são disciplinas então o trabalho que a gente foi fez foi dar as disciplinas para que os alunos não tenham um atraso dentro das suas respectivas carreiras principalmente os formandos muito preocupados com as disciplinas dos formandos então eram sim disciplinas o que a gente ministrou dentro desse período que ainda estamos que é a pandemia obrigada deputados por essa oportunidade aqui na audiência obrigado Raquel passa a palavra agora deputado Valdeca eu estava aqui desculpa sair duas vezes ao telefone para reforçar essa pressão aqui sobre a Casa Civil dando sequência ao contato do Flávio então confirmou aqui a audiência na segunda-feira na Casa Civil 15h30 e nós vamos levar o reitor da universidade então o secretário da Casa Civil confirma a audiência que o Flávio inicialmente tinha pedido eu insisti aqui agora para segunda-feira 15h30 ele já sabe que a pauta é o PCV da UEMF e adjacência digamos assim segunda-feira 15h30 o reitor vai o microfone por favor vamos levar vamos levar um representante de cada entidade também vamos lá a gente na hora organiza não tem problema nenhum não é uma clausura uma reunião dia 20 dia 20 dia 20 15h30 que é a data tem um comunicado aqui para a reunião eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação a tudo que foi colocado e o primeiro é o respeito às decisões dos colegiados entendeu a reitoria tem compromisso tem debate mas tem compromisso com respeito às decisões dos colegiados principalmente do colegial universitário o colegial universitário debatiu qual seria o regime que a gente utilizaria no período da pandemia amplamente e é um acordo do colegial universitário que foi feito durante esse período em debate com o colegiado e a comunidade como um todo o colegial universitário debateu também a volta as aulas e aqui esclarecendo que não estamos num sistema híbrido estamos num sistema presencial desde março o colegiado universitário decidiu a volta nas condições que nós tínhamos e temos sim um protocolo e dentro desse protocolo está estabelecido a distância mínima que tem entre as pessoas e essa distância mínima logicamente estabelece a quantidade de espaço dentro das salas de aula dentro desse protocolo a universidade vem fazendo testes junto com a ajuda da Prefeitura Municipal de Campo do Roitacasa que cedeu os testes para a gente e dentro desse teste a gente permite monitorar como tem avançado a Covid dentro da nossa universidade o número de testes tem aumentado mas a ampla maioria de todos eles testes negativos nós estamos hoje a cidade de Campo está com 20% de contaminação na UENF trabalhando especificamente com aquelas pessoas que se sente que estão com alguns sintomas a gente está em torno de 11% dados que a reitoria coloca toda semana no colegiado executivo para que esses dados sejam passados para a comunidade como um todo e quando tem conselho universitário também coloca é bom esclarecer outra coisa o reitor da UENF ele almoça todo dia no pandejão então se alguém sabe da qualidade da comida que está sendo oferecida na universidade é quem está lá e eu posso garantir aqui e muitos estudantes que estão almoçando lá têm conversado comigo em relação à qualidade da comida que está sendo oferecida então falar mais da diminuição da qualidade não é verdade ao mesmo tempo as filas inicialmente nós tivemos problema com a fila não somos a única universidade a UFRJ de um tempo atrás tem um problema sério com as filas porque a situação complica dentro desse regime e até que a gente conseguiu resolver o problema da carteirinha com o restaurante estávamos demorando esse que está aqui demorou uma hora e meia para poder pegar comida mas hoje porque o reitor faz a fila também hoje nós temos água em torno de 20 minutos para poder receber a refeição o que nos parece muito razoável para poder oferecer no restaurante universitário a refeição que estão oferecendo foi dividido em dois espaços o espaço externo onde a gente permite que a pessoa se sinta o mais próximo possível sem problema algum e no espaço interno que a gente estabelece um espaço entre uma bandeja e outra daqueles que estão almoçando isso também forma parte do protocolo nessa parte do protocolo a reitoria vem flexibilizando algumas ações e aqui é bom deixar claro que as decisões da reitoria são do próprio conselho de biossegurança das nossas universidades o professor Canachiro preside esse conselho e todo mundo conhece ele mas para além disso a gente tem uma interação com todas as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro o protocolo da gente de manter a máscara em sala de aula quando inclusive os municípios da região retiraram a máscara foi o que garantiu o funcionamento da nossa universidade várias escolas dentro do município de Campo do Oitacá se foram fechadas inclusive a FITEC que está ao lado da gente teve que ser fechada por 10 dias e a nossa UEMF não precisou por causa da utilização da máscara em sala de aula em ambiente fechado a UABL livre e prática de esporte está liberado o uso sem máscara estamos controlando o processo temos o distanciamento e sim foi dado um auxílio para retorno tanto para estudantes quanto para professores para que tivessem o ZPI necessário por um motivo muito simples a máscara que eu gosto e que funciona não é a mesma máscara que o OITEC que eu gosto que funciona e por outro lado quando a gente faz uma licitação muitas das vezes a gente não consegue atingir aquela que a gente quer mas recursos foram colocados para que isso acontecesse eu queria colocar aqui em relação as bolsas as bolsas todas da UENF que vem com financiamento da FAPEG que são descentralizadas ou seja a UENF utiliza toda a verba descentralizada da FAPEG para pagamento de bolsas tanto na graduação na pôr-graduação quanto na extensão todas elas foram aumentadas agora existe aqui acho que um erro na definição do assunto as bolsas federais não podem ser aumentadas por um problema muito simples elas não permitem complementação e a gente corre o risco de pagar uma complementação e que o órgão federal decida que essa complementação quer dizer que está sendo pagado se quebra o protocolo mesmo que foi assinado na hora de obter a bolsa e o estudante perder a bolsa por isso que temos problemas também com os auxílios com os estudantes de pôr-graduação entendeu aonde a grande maioria eu diria que 90% talvez um número maior dos nossos estudantes são bolsistas agora a gente trabalhar para ter um sistema para atenção às mães é uma coisa que a gente já está fazendo com a criação da proreitoria de assuntos comunitários que vai cuidar de nós tudo isso que está sendo feito está sendo feito dentro de um perigo crítico e sem recursos mas com muito esforço e trabalho de uma comunidade e não é justo a gente aqui não recalcar esse esforço e esse resultado e colocar fortemente quanto esses funcionários estão trabalhando para que esses processos aconteçam é bom deixar claro que a UENF tem um único PCB a UENF não tem o PCB dos professores não tem o PCB dos técnicos a UENF tem o PCB dos servidores e o PCB foi aprovado no conselho universitário com várias reuniões extraordinárias foi cansativo semana atrás semana para poder discutir e em função da democracia interna foi que foi feito dessa forma quando temos problema em relação a desentendimento da votação porque o que está sendo colocado é o quorum qualificado é 70% de todos os cargos que estão ou se for 70% de todos os presentes porque tem esses dois tipos de votação dentro do próprio conselho universitário rapidamente se faz uma consulta o jurídico o jurídico dá a resposta e se acata a resposta do jurídico levar uma democratização ou fazer uma democracia maior dentro do conselho universitário nós perdemos nesse caso por dois votos porque não conseguimos atingir os 70% de todos os cargos o jurídico entendeu que era dessa forma a gente entrou e perdemos sem problema algum às vezes a gente ganha às vezes a gente perde mas deixar bem claro que mais de 60 ou 65% do conselho era favorável a essa mudança quero aqui deixar claro que é muito triste que pessoas que trabalham especificamente para a democracia não tenham votado favorável àquele projeto quando estamos trabalhando da falta de energia deixa eu fazer uma explanação aqui não é verdade que a UENF toda está sem energia a UENF toda está com energia nós temos só 4 prédios de mais de 20 prédios que tem instituição que estão com problemas de energia por culpa dos cabos que realmente tiveram um corte e a gente tem que trocar mas pelo esforço dos funcionários da universidade e pela dedicação de quem administra a universidade a gente já tem um processo emergencial para poder comprar os cabos fazer a troca e em 15 dias a gente resolver esses problemas mas não é 15 dias dos prédios sem luz um dia o mesmo dia que aconteceu o acidente o prédio que tem gerador novo já estava funcionando e está funcionando até hoje um dia depois quando a gente percebeu que não tinha como resolver dos geradores que estavam entre o prédio nosso que é o E1 e o prédio do restaurante universitário um deles porque ele tem manutenção mas são muito velhos normalmente dá problemas a empresa veio um deles conseguiu funcionar e hoje estamos compartilhando o restaurante universitário com o prédio da reitoria que ao mesmo tempo é o prédio que tem maior quantidade de salas de aula e esse prédio com eletricidade de hoje que não pode ser utilizado com ar-condicionado porque o gerador não aguenta inclusive não tem ar-condicionado dentro do restaurante universitário porque o gerador não aguenta porque eram dois e está funcionando com um permite que os estudantes do CSH nos sentimos no sistema presencial possam ter aula à noite no prédio da reitoria então também não é verdade que não está tendo aula no CSH se não está tendo aula é por incompetência de quem está dirigindo quem está fazendo que não acatou aquilo que foi feito no colex onde todos todos os diretores dos outros centros que tinham sala no E1 abriram mão para que os estudantes do CSH tivessem aulas lá por outro lado o reparo está sendo feito hoje está acontecendo hoje o reparo também não é verdade que a reitoria não falou data temos duas datas que a gente já colocou quarta-feira que vem foi colocada em público para que todo mundo se veja amanhã foi uma data que a gente colocou e a semana passada a gente colocou na quinta-feira então se tem data e tem data colocada e ao mesmo tempo é bom deixar claro a universidade ela funciona de forma colegiada e ela funciona também de forma descentralizada os prédios tem recursos para poder também atacar os problemas no caso em específico recursos para poder trazer um gerador e colocar o gerador para funcionar no período em que realmente a reitoria estava procurando as peças que são caras que estão só no rio e que demora tempo para a gente poder fazer tudo isso foi explicado à comunidade interna através de três notas da reitoria e através de várias publicações em jornais então assim deixamos bem claro todo o funcionamento hoje deve estar voltando a funcionar o gerador hoje deve voltar a ter luz lá no CCH mas desde a terça-feira os estudantes poderiam ter tido aula no prédio de um e eu acho que estão tendo entendeu mas a administração da universidade compartilhar não tem como a reitoria resolver todos os problemas em relação às áreas de fato elas são computadas elas são computadas como carga horária do professor embora não seja disciplina é tempo de trabalho que o professor fez e por que temos áreas para evitar que na volta ao sistema presencial alguns professores quisessem manter as aulas online e aula online não é aula os nossos estudantes vieram para ter cursos presenciais e nós não podíamos permitir que assim que voltássemos presencial os professores ou alguém da universidade quisesse continuar desde a sua casa oferecendo conteúdo então nesse semestre que estamos tendo não temos aulas híbridas temos aula presencial se algum professor está tendo aula híbrida ele está incumprindo o que o conselho universitário determinou para funcionar e isso deveria ser denunciado para tomar exatamente as medidas necessárias e caber dentro desse caso então assim temos sim problemas e concordo com o Calom que a gente tem trabalhado só no mínimo para a gente poder ter a recuperação daquela vacância mas não é só isso porque nós tínhamos mais de 15 vagas que estavam impossíveis de ser colocadas e com esforço e com conversa e com trabalho conseguimos que essas 15 vagas fossem descongeladas então se hoje temos 30 vagas em concurso dentro da UENF é pelo esforço de muita gente e por muita visita ao Rio para que isso aconteça e temos problemas porque a gente poderia estar crescendo mas no momento que estamos hoje de ataque grave às universidades manter o que temos já requer um esforço extremamente grande e é isso o que estamos fazendo hoje para finalizar deixar aqui o meu contato com os meninos e a conversa com eles aqui hoje e deixar claro uma coisa em campos não temos problema com o passe livre em campos não temos ônibus os nossos estudantes não estão conseguindo chegar nas universidades conversando com o prefeito sobre o assunto um tal processo de bilhetagem eletrônica foi para a Câmara chegamos à Câmara para poder discutir sobre isso para pedir aos vereadores que acontecesse aquilo foi um desastre todo mundo criticando que não tem ônibus ou dos ônibus criticando que não tem recurso o que deveriam fazer todo o processo criticando que não tem dinheiro então assim o transporte em campos é tão caos eu entendo que a luta pelo passe livre é importante mas nesse momento estamos realmente um passo muito atrás é por isso que vamos colocar um edital de bicicletas porque alguns dos nossos estudantes moram próximos a gente tem bicicleta para poder oferecer para tentar ajudar e continuar na luta com os vereadores de campos para ver se a gente consegue esse problema dos ônibus estou falando em nome de mais de 50 mil estudantes de campos estudantes universitários que não tem como se trasladar hoje para chegar nas suas universidades ou sair dela seja universidades públicas ou universidades particulares então o problema realmente do transporte em campos é grave é só isso boa tarde a todos bom então entendendo que o problema elétrico é um problema interno da universidade foram colocados aqui os esclarecimentos as cobranças acho que a gente fica feliz das comissões estarem contribuindo para o debate embora entenda então que nesse momento a gente não possa atuar diretamente como seria uma questão vinculada à concessionária questões externas da universidade então a gente vai acompanhar de perto esperamos que consiga ser resolvido o mais rápido possível e estamos abertos também para os diferentes setores da universidade e membros da comunidade universitária possam entrar em contato conosco caso considerem que a gente pode auxiliar de alguma forma os nossos contatos estão em aberto então a gente já teve aqui o informe do deputado Valdeck essas nossas investidas para tentar essa reunião teve sucesso a gente conseguiu agendar essa reunião para a semana que vem às 15 horas e 30 minutos na segunda-feira vamos precisar fazer alguns ajustes aqui de agenda na segunda-feira às 14 horas tinha uma presídio uma audiência pública da frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário estamos com uma crise no sistema de barcas também que o seu contrato termina em fevereiro do ano que vem e até agora não tem nenhuma modelagem de uma nova licitação mas vamos com certeza conseguir resolver para estarmos presentes lá nessa nessa reunião com um representante de cada entidade sindical além da representação da reitoria e dos estudantes então da minha parte agradeço a presença de todos e todos vamos continuar nos mobilizando para que a gente consiga essa vitória essa reunião de segunda-feira é um passo importante mas ela não esgota esse ciclo reitero que é bem provável que no final da semana que vem ou no início da outra a gente tenha votações importantes aqui na Alerj e é importante que vocês estejam preparados para se mobilizar porque sem dúvida nenhuma vocês que estão aqui distantes do eixo da capital se deslocar para cá toda semana é muito importante como a gente vê a reitoria as instituições os sindicatos fazendo mas a gente precisa de mobilização a gente precisa fazer pressão as categorias que mais tem se mobilizado tem sido as categorias que mais tem conseguido avançar então a gente precisa se mobilizar mais para fazer essa pressão evidentemente no caso de vocês é mais difícil porque imagina fazer uma mobilização aqui na Assembleia tem que viajar centenas de quilômetros é diferente de quem está aqui a quatro quilômetros faz uma mobilização vem aqui e depois volta para o trabalho e volta para casa mas é muito importante a gente ter em mente que estamos em um período importante e que nesse período vai ser necessária uma mobilização além desse diálogo permanente que vocês já tem feito para a gente conseguir avançar então é isso contem com a gente para continuar nessa luta e fortalecer a autonomia universitária bem pessoal só para dar uma palavra de encerramento formal agradecer ao DCE ao OEE a UNE a APG Cinto Perge o ENF a DOENF enfim a Reitoria todos os participantes seguir firmes com esse prazo que é um horizonte para nós que é o de 30 de junho na segunda-feira é possível é possível que a gente consiga dar mais um passo adiante marcação da agenda já foi um passo eu concordo com você Gaúcho essa audiência está sendo assistida está sendo assistida destacaram algum assessor para assistir a audiência então assim nosso trabalho segue firme na defesa da universidade pública pública na pesquisa da ciência da formação de quadros e o agradecimento também ao ENF por esse trabalho tão importante para o estado do Rio de Janeiro que vem cumprindo ao longo de quase 30 anos é isso pessoal muito obrigado viva o ENF está encerrado a nossa audiência pública viva muito obrigado Legenda Adriana Zanotto